Música Salve, salve família brasileira que tá do outro lado da telinha desse computador desse celular Se você não sabe, sejam bem-vindos a mais um PodPá Caralho, até rimou hein, gordão Isso é bom, mano Você viu? Você é bom Sou bom demais, então pega a pipoca, ô, mascarata, pega aquela cachaçinha Hoje é dia, hein, tá sol aqui em São Paulo, finalmente Hoje promete, tá calor Tá calor, tá bom, tá gostoso Entrou na piscininha hoje? Não, mano Você tá entrando direto, né? Óbvio Pura cobertura O cara que tem uma piscininha tem que usar pra valer a pena o que ele paga Você tá bem, gordinho? Tô ótimo Mas melhor ainda está o nosso convidado, que já está super à vontade Verdade Estamos com eles, é Felipe Tamo aí na área, né? É, prazer estar aqui com vocês Um prazer é o nosso Piscina você tem que tomar cuidado que o belão vai ficar verde Não, então eu coloquei, eu platinei e agora ele tá parecendo um piriquito assim, tá feio Não, é, mas ficou bom Você platinou também Platinei Só que ficou rosa Depois eu deixei rosa, mas não, mas fodeu tudo Quebrou Não, ficou parecendo cabelo de cu Ficou ruim? Não parece cabelo de boneca Não parece cabelo de boneca? É Então olha aqui Cabelo de boneca É Não, mas aqui, mas aqui Pandena, não tô fazendo show Bebeu, não tem nada pra fazer, eu vou pintar cabelo aí Lógico, mudava o visual, fazia umas paradas diferentes, mas ficou bonito, eu gostei Você gostou quando ele ficou de vozinho Não, ele, cada dia que passa, ele tá mais bonito Tá bonito, viu? A última vez que eu te vi, você já tava bonito Agora? Quando você viu ele? Pô, tem uns três anos Tem Foi lá no, foi aonde? Foi no estúdio, pô, na Audio Clap, eu acho Foi Na Zona Leste Nossa, faz tempo Do Vitor, né? Isso, do Vitor e do Rodrigo Já fez música lá? Já, ué Ixi, eu tava lá direto, enchendo o saco deles Sério, né? É, eu morava aqui Tinha nada pra fazer, eu ia pra lá, ficava lá Fazendo música? Enchendo o saco Fumando paeiro Conversando Ô, o Vitor e o Rodrigo é bom, a gente mora Não, eu gosto demais dos meninos, é muito talentoso, né? São Eles é bom, eles é bom Já lançaram vários Você tá agora, você tá morando em Em Goiânia Por que você foi pra lá? Aqui em São Paulo é o fluxo, vamos dizer assim Eu não aguentei não, pai Eu moro aqui três anos Aí eu não aguentei não, muito trânsito, né? Trem Aí eu não era acostumado, eu voltei pra lá Porque lá é bem melhor, né? Não, na verdade lá é Mais sossegado Mais sossegado, né? Aqui você vai Mas nós veio pra cá, porque nós não chegamos aí Verdade, né? Ficou o quê? Uns 40 minutos no trânsito? 40 minutos lá O trânsito maior que você pega é 30, né? Assim, você achando ruim, xingando os outros Pra ir pra Minas Gerais, né? É, pra ir pra onde? Mas, mano, eu sempre tinha curiosidade que eu vejo histórias de vocês Lá é uma fazenda Como que é? Onde vocês moram, mano? Não dá o lugar e tal, mas é uma fazenda aquilo ali? Não, lá é tipo, é quase Era uma fazenda, só que o povo fez um condomínio, sabe? Mas, bom, é bicho, ema, cavalo, trem Bem, é mais isoladão do povo? É, é na saída de Goiânia ali, ó Perto do aeroporto Só que da cidade é longe que só a porra Ah, mas você tá lá, você não precisa mais de nada também? Não, eu só saio de... Igual passarinho, só saio de cá pra cantar, né, amor? É Nem pra cantar, tá cantando Estudia em casa agora? É Ah, você fez isso tudo em casa? É, porque em casa é bom demais Mano, ele vai montar o show dele em casa Rapazes, quem quiser me ver, vem cá Vem aqui em casa Não, é bom, eu sou caseiro, velho Porque em casa, bebe ali mesmo, você cai, você dorme, você... né? É bem melhor, mano Você sai muito? Não, eu saio, mas eu prefiro ficar em casa Seguro Saio Você prefere ficar em casa? Porque eu lavo o pessoal pra casa É Entendeu? Farra é na casa sua Sim, segura, tranquilo Pô, é a melhor coisa que tem Põe no 12 E recentemente você virou papai Você viu? Como que ia ser pai, mano? Nossa, sua bebezinha é maravilhosa, maravilhosa Parabéns, você Puxou a mãe Como que ia ser pai? Você é linda também Você tem quantos anos? Eu tenho 23 Mano, como é que ia ser papai novão, mano? Ô, eu vou falar pra você que eu achava que eu não fazia criança, não Quê? Eu achei que minha porra era rala, velho Não é, sério, é sério Você já tinha tentado? Não, porque já tinha dado umas escapadas Aham E nada, eu falei, ah Aí a Virgínia foi, fez lipo Porque esse trem está lipo HD Gastou maior nota Aí foi tal E eu aqui, rapaz Nós ficou Dez dias que tinha que ficar Em repouso Dez dias sem meter Sem nada Aí tá O saco foi inchando, né, pai? Eu acho que junto a força O saco ficou parecendo aqui as mangas coração de boi Tô ligado Sacão, pai Aí Quando ele põe o método, liberou Quando ele liberou O bolso não foi cinco minutos? Foi Sabe aquela Pimbada bem meia boca mesmo? Só foi pra aliviar Aí veio a Maria Caralho Então a sua filha veio assim Numa aliviada Foi numa aliviada Depois de uma lipo LED Depois E a mãe ficou meio brava, né? Porque tinha acabado Caralho É verdade Tinha acabado de gastar pra ficar Enxuta E o burro só Paz Ficou Mas foi na hora certa Sabe? E quando nasceu Tipo, dizem Que muda Muda tudo A cabeça do homem muda Como que isso Foi isso pra você também, mano? Véi Na verdade Quando nasce É um amor Que você não sabe De onde que vem, sabe? Você não sabia Que você podia amar Do jeito que você ama Mas que muda mesmo É pra mulher, né? Nove meses Com trem na barriga Pra nós É só quando nasce Que você fala assim Nossa, caralho A Rafinha falou isso aqui ontem É, porque a mulher é mãe Desde o primeiro minuto Assim, já tá lá Minuto E outra Duas mulheres Outra mulher Dentro de uma mulher Aí o trem fica A mulher fica brava Ficou muito chata A Virginia Nossa senhora Chata pra caralho Chata Que força Era daquelas Que pedia comida Aleatória Do nada Na madrugada Não, era aquelas Que ficou chata mesmo Sabe, enjoada Você olhava Você falou Jesus Meu Deus do céu O que que é isso Tá acontecendo, cara? Aí você bebeu bastante, né? Não, é tempo Pra, né? Pra frequentar Porque Mas eu sou de boa Ela deu só Que eu sou de boa Mas eu fui Ela ficou Meia abelha Não foi, amor? O que que é abelha O que que é abelha? Chata Fica, tipo, enchendo saco Fica aí, desunindo Assim É Ficou estressada Mas quando nasce Vale a pena Suportar É, ué Mas tipo Quando nasce Você deve falar Mano, meu Deus É um pedacinho meu, cara Pai, você fica meio Em choque Sabe? Você sabe Eu que fiz, né? Saiu daqui de dentro, cara É massa É um trem assim Que nós vai ficar falando aqui Três horas E eu não sei explicar Só quando você tiver Que você vai falar assim Nó É verdade Que trem doido Todo mundo fala isso, mano Todo mundo fala isso É um trem doido, velho Vai ter filhos? Eu quero Meu sonho é ter filho Tá treinando só Por enquanto, né? Nem isso, viu? Tá, não? Ixi É pandemia, né? José Felipe Pandemia Ué, o que que tem Na pandemia Que é a prática aumenta, cara Não, mano Só não beijar na boca Pra não ter, né? É Se beijar na boca Piora? Aí pega covid Ah, verdade Entendi Mas o sexo não pega covid? Não, né? Tem que ser meia distância Assim, ó Dá aquela inclinada Cara, que pau é esse, mano? Dá aquela inclinada Não, você pode Só dá aquela inclinada Pra trás Porque o negócio é a saliva, não é? Não é? Verdade Não pode tossir É Ó, vou falar Vou falar rapidinho aqui Do nosso patrocinador maravilhoso Especial De novo com a gente Muito obrigado, Blaze Rapaziada Blaze é um site de apostas Você pode apostar dinheiro real lá Mas, ó Lembrando sempre de apostar Com responsabilidade, certo? Lá tem um jogo Que é o Crash E Double E, mano, de primeira Na primeira jogadinha Você pode ganhar Até 100 mil reais Assim, ó O gráfico vai subir E antes dele crachar Que antes dele cair Você tem que apertar o botão Você tem que ser ligeiro E apertar no momento certo Aí ele vai multiplicar E te dar o valor lá Que você ganhou Certo? E, ó É muito facinho Pra você fazer o cadastro Você vai gastar no máximo Aí 10 segundinhos Dá pra você pagar via Pix Rapaziada Lembrando sempre de jogar Com responsabilidade A Blaze Tá aí pra revolucionar É pra você fazer um dinheirinho Certo? Ó De bônus Vou até pegar a colinha aqui Só pra lembrar certinho Pra falar certinho Que no máximo De boas-vindas Você pode ganhar 2.500 reais E 100 rodadas de Crash grátis Então, mano Se você entrar Você pode ganhar Até 100 rodadas grátis Imagina Você tem 100 vezes Pra tentar ganhar 100 mil reais Sim Ou ganhar menos até Que, né Ganhar 90 mil Aproveita, rapaziada Blaze Tá aí na tela também Mas jogue sempre Com responsabilidade Maior é de 18 anos Vambora Facinho fazer o cadastro Eu já ganhei Uma bufum Aliás O Júlio O Júlio tá Meu Deus Tava fazendo dinheiro Com a Blaze Júlio Cossiello É o Homem Blaze É o Homem Blaze Esquece Você cuida bem Do seu dinheirinho, Zé? É Virgínia Minha mãe que cuida Você só gasta Eu nunca Berei um banco Esse dia A mulher do banco Me ligou É porque você tem Que não sei o que Não sei o que Eu falei Gato, eu nunca Berei um caixa eletrônico Você tá ligando Pra pessoa errada Né, eu não Você acredita? Isso é ruim É ruim É porque você tem Muito Não, eu não sei Eu não sei mesmo Sabe assim Eu sou meio Desligado, sabe É ruim É ruim É ruim, caralho Ninguém é perfeito É ruim Mas tá bom Sabe uma parada Que eu vi Ô, rumo uma catuaba Pra nós, Gustavo Selvagem Mentira que você quer Catuaba Que você quer uma catuaba Selvagem Caramba Ah não, mentira Vou mandar pra vocês Depois aqui Falar com o povo Lá do escritório Vou mandar umas cabaré Pra vocês aqui Essa aí não chegou Pra nós Não, ela vai Demorou Mas vai chegar Né, eu fui arrumar Pros meninos aqui Ó, tonelzão Tá prometendo ao vivo Viu Tonelzão Assim, ó Pra vocês meterem aí Pra vocês tomarem Cachaça boa Nossa, vai ficar ali, ó É, ué Só a torneirinha Por favor Catuaba não vai ter aqui Mas tem um uísque Não, não Vai pedir Não vai no posto Cadê aí, Gustavo Ah Tem um posto aqui perto? Tem Então Você bebe catuaba Eu bebo Que mais você gosta de beber? Pai, agora eu Eu tava bebendo bastante Eu falei assim Vou ficar um tempo Vou beber só vinho Eu falei Vou beber o que eu menos gosto Pra parar já Não, pra você beber menos Boa tática, caralho Eu falei assim Eu vou fazer uma promessa Eu vou fazer uma promessa Eu vou fazer uma promessa Que eu não vou beber Eu não vou dar conta Eu já falhei três vezes Aí eu vou beber O que eu menos gosto Aí Vou beber vinho Aí eu descobri Que catuaba é vinho É, caralho É, então Eu não sabia não Eu também não É, parece Não sei se é vinho Não, mas tem que vinho Nela Aí eu só disse É vinho, então Né Aí você começou na catuaba Aí eu comecei Não, comecei Não sei se bebi Né, catuaba Aí eu descobri Que é vinho Eu falei Então vou nela Então Bom, eu gosto Do catuaba Dá só uma ressaca Do capeta No outro dia Mas é bom Nossa Eu não consigo Mais beber catuaba Porque uma vez Eu dei um PT De catuaba Não, mas tem açaí dentro Aqui não vira não É a catuaba mesmo Catuaba Aí eu vomitei Da cor da sua blusa A catuaba de açaí Nossa, você é preto Né O que mais você bebe? Tudo É o que você gosta É o que eu gosto de beber Eu gosto de beber tudo Cerveja Pinga Whisky Não, whisky Eu não gosto muito não Tequila Você gosta de tequila? Não, não tem como gostar de tequila Não, tequila é pra ficar Você gosta de vodka? Na verdade eu gosto do grau Eu gosto do grau O grau nós estamos tomando Vodka Mas vodka é da amnésia, né? É, vodka eu também não vi Porque da amnésia Nossa, vodka não Agora o tal do gin Me dá uma ressaca do cão também Sério? Dá Acho que o gin é o que menos Me dá ressaca, cara Sério? Sério Nossa, eu fico seco, velho Parece que eu engolhi um tijolo Sabe, garganta, sabe? Mas você pega com o que? Energético? O gelo? Com o que tiver Você vai na casa dos outros Cara, é pior que nós Você vai na casa dos outros Você vai na casa dos outros Ah, eu só tenho água tônica sem açúcar aí Eu vou falar isso nunca, né? Você bebe e foda-se É, se não sai de lá Sua orelha queima, né? Pô, eu que como inju Fala, fala mal Fala Fala Mano, uma parada que eu vi essa semana No TikTok, velho Você no Faustão, velho Eu morri de rir, mano Ele fazia umas perguntas pra você E você é um cara, mano Que foda-se Espontâneo, né? Espontâneo, responde Mas eu vou falar um treino pra você O Faustão dá um gelo Quando a gente vê ele, velho Então é isso que eu ia te perguntar Como que é o Faustão, mano? Não Ô, velho Eu vou falar pra você Você treme? Foi a única pessoa que eu tremi Porque parece que você tá dentro Sei lá Você imagina que você tá dentro Não sei, parece um bonecão Que com um robô, sabe? Que conversa Eu fico olhando Eu fiquei olhando pro Faustão Caralho, velho Essa fera aqui Chega aí Você chega aí Conversa no Artura, velho E ele é o Faustão, velho Ela grita pra caralho, né? É, e o som lá Do programa dele Ele é dorando mesmo E você fica meio Você olha pra ele assim Só a mão gela É foda Faustão Você já foi pra muito programa Mas o que eu vi Que eu morri de rir Foi que o Faustão Te perguntava umas coisas E você respondia muito Tipo Eu não sei se foi isso Mas ele te perguntou Se você escrevia Aí você falou É ruim Eu ri pra casa É porque o povo fala, né? Tem uns que é ruim demais Pra escrever E fala Não, eu escrevo Minhas composições Mentira Mentira tudo? Eu tô mentira Tem uns que fala Que não escreve porra nenhuma É porque essa música Eu fiz, não sei o que É mentira É migué Comprou Comprou Entrou de garupa Falou amigo do compostor Põe eu Pra me gravar É, muito isso Ele falou assim com o Faustão Aí o Faustão Essa fera Quem fala a verdade Falou da verdade Aí, vejo Mano, eu falei Olha que cara, mano Foda-se Ah, mas tem que ser assim, mano Tem que ser, cara É, né, velho Porque Oi, mentindo demais Não, viver de fantasia Só um pouquinho é baú, né? Mas é diferente Você contou mentira Pra conquistar a Virgínia, por exemplo? Pra Virgínia? Contou Contei muitas ou poucas, né? Poucas Ela confirmou que foi muito Qual foi? A abelha Olha Primeiro de tudo Você falou que tinha amigo em Londrina Ah Você tinha Eu apertei ele e perguntei Que amigo Ah, não Meu amigo Falei pra Goiânia Eu moro em Goiânia Ah, amiga Calma aí A Virgínia tá falando longe Não sei se o pessoal tá ouvindo Mas ela falou assim O Zé falou pra mim Que tinha amigo em Londrina Ela falou Ah, que amigo Ela falou Não, é que ele já voltou Aqui pra Londrina Pra Goiânia Pra Goiânia Mentira Foi muito Foi mentira Foi uma mentira boa, né? Que mentira da pizza? Que eu não comia pizza? É, você falou Você comia Eu pedi pizza Depois Eu falei Come já É que ele não come pizza Eu falei Putz, velho O amigo conquistando ali Quase no Não vamos ver Vamos comer Vamos comer uma pizza Vamos? Você não ia falar Não vou comer pizza Porque homem enjoado, gente Que dia que ele vai embora? Não, é porque eu como Mas dá uma azia do cão, velho É foda, né? Me dá também Nossa, parece que eu engoli Uma labareda De fogo É E esfria, você come? Come Ué É uma pizza pequena Não, mas aí esfria Eu vou naquela de queijo O problema é o salame, né? Da pizza Aquele de Sim Você fica rotando ele Quatro dias Nossa, é ruim Não, ué Tá aí doido, pai Mas aí você fingiu Que comia pizza Chegou lá Você falou Tô cheio E vocês saíram pra comer, né? Falei Não, eu tô bebendo, né? Quando eu tô bebendo Não como Eu dei um miguezinho Não, mas agora é curiosidade Você foi Você viu a Virginia Você ficou encantado por ela E foi até lá na cidade dela Pai, TikTok Eu vi ela no TikTok Qual que era a trend? Rapaz, eu Que música? Eu não lembro a música que era Eu acho que era Uma cavala Eu acho que era aquela Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Ah, você viu como você lembra? Caralho, o pessoal fala mal do TikTok O TikTok, mano Qual o TikTok? Foi o TikTok a união pra... Não, eu vou contar pra vocês Ai Aí foi o seguinte, cara Eu tava em... Como que tinha aquele lugar? Que o Léo Dias descobriu da festa Que eu fui? Que ele falou? O Léo Dias sabe tudo, cara Ele sabe tudo Impressionante Você tá fazendo festa aí? Eu falei Ô, mas você tá aqui? Só pode, né? Você procurou? Cadê o Léo? Ele tá aqui Tem lá no... É, chama... Foi lá em... Foi no Rio Grande do Sul, né? Lá em... Praia... Ah, não sei não Lá nesse lugar longe Pra lá, Fri Aí eu fui pra lá Aí, cara Ibituba Ibiúna? Ibituba Ibituba? E onde fica Ibituba? É lá em... Lá no Sul? É Lá perto de... Na Casa do Chapéu É lá na Casa do Caralho Longe pra porra, velho Longe, longe Aí eu fui pra lá Aí nós tomamos todas lá Aí eu fui dormir Deu aqui a babadinha Às quatro horas da tarde Sabe? Meio virado Que você fala Você precisa dar uma babada Duas horinhas Só pra me zerar Sopa, sopa Aí dormi Eu acordei Meu primo Tava vendo o TikTok, velho Aí ele foi Mostrou a Virgínia Falou Que menino bonita, velho Eu falei Não, mas... Trenzão, hein, pai? Com o que é a chama? Aí ele falou Virgínia Aí eu fui Fui lá no Instagram, né? Ah Pau Pô, tá lá E meti um direct Meti um Tipo assim Você meio Vou mandar um direct Aqui O não a gente já tem, né? Mas você mandou um direct Direta Ou você tipo Oi, tudo bem? Mandei um oi Nem um oi Tudo bem Foi, nem tudo bem Foi, foi oi Foi só Pra ver se ela respondia Oi, oi, oi Uma mãozinha Como foi? Uma carinha Tipo, feliz É, fofo, né? Mas valeu, ué Valeu Eu falei Mandei um oi Eu quiser responder Quatro horas da manhã Tipo assim, de sábado e todo domingo Você falou assim O homem tá bêbada Quatro horas da manhã O cara bêbada Viu eu e falou oi Oi Mas pedi um oi Eu falei, ó Mandei Se responder, vai ser bom Aí depois Demorou Demorou, não foi? Foi Demorou uns Uns 20 minutos Respondeu oi, tudo bem Eu falei, ué A minha tô tudo bem Ela já tá querendo assunto E comecei a falar Aí eu fui Falei pra ela assim Eu tinha uma live, velho Pra apresentar Pra apresentar Pra cantar Aí eu falei assim Eu venho apresentar a live aqui Olha que malamba É, porque Olha que malandro Aí não deu certo Dela ir Aí eu falei assim Ah, velho Então eu vou ir te ver E fui E aí começou a história Aí começou Cheio de mentira Não, cheguei Não, cheguei Não, é Foi lá Vou ir te ver A mentira da bola Cheia de mentira Não, foi mesmo É porque eu falei Eu tenho um amigo meu Tem uma Mora aí Aí foi da mentira Que eu falei É, meu amigo meu Mora aí Tô indo pra ir Vou ficar na casa dele Não tinha ninguém Você tava indo pro hotel? Não, ele tava lá Na casa dos primos dele E tava passeando Também foi que morava Aí eu fui pra casa Fui pra casa dele Membro dos primos dele, né E falei Encontramos lá No segundo dia que eu vi A gente tava namorando Caralho É, pai Se beijaram Já falou É isso que eu quero Pra minha vida Beijou, né Meteu e Aí você teve a certeza É, beijou, meteu Eu falei Ué, velho É mal Gostei demais Eu vou namorar Eu vou namorar então, velho Então foi Caralho, foi assim Que lápis espetacular É, porque Não, vocês são espetaculares Ficar demorando É, decidido E ela também falou É isso Ela ficou meio assustada Ela falou Acho que eu penso Esse menino é meio doido Não Mano, que coisa incrível Foi assim E aí a Maria Alice Tá aí agora É Né Mano, eles devem ser Muito decididos Tipo, não entra na loja Fica escolhendo Qualquer Eu quero essa Vou namorar, vamos Tá certo Tem que Vem cá Dá oi Dá oi pra galera Essa aqui, ó E aí, gente Tudo bom? Imagina que é bem rapidinho Ela tá com medo De ele falar alguma coisa Ele não tá do lado Mas é A gente começou a namorar No segundo dia Com 15 dias Ele foi pra Valadares Me ver De novo Aí com 15 dias Mas foi conhecer a mãe Mas já? Foi pra Valadares lá Ele falou assim Você vai ver sua mãe E tal Falei assim Lá em Londrina Falei Vou tal Eu posso com você? Aí eu tipo Caraca O cara já tá querendo Conhecer meus pais Caraca Falei Pode e tal Mas eu nem acreditei Aí eu fui Ele foi atrás de mim Depois disso Nunca mais a gente separou É tipo Colado Junto Mano Ele é o primeiro Cara que quer Conhecer a mãe É É o primeiro Falei Que? Que normalmente Fala assim Vai conhecer minha mãe Você fala assim Já fujo Não Não vai conhecer a mãe Não Que é isso Pra quê? Pois é Eu falei assim Nossa o cara já quer Conhecer minha mãe Meu pai E ele metendo lá Tipo as conversinhas Falei Isso aqui é tudo mentira É tudo pra sei lá o que Filho de quem é É filho de quem é Olha esse cara Meu Deus Você tá doido Deixa eu correr Mas ele contou as mentiras Mas ela acreditou também Ela sabia que era mentira Ela foi caindo Ela gostou também O golpe tava lá Eu pulei nele Esse menino é golpe Eu vou lá Falou só o que eu queria ouvir É É isso Você não mentiu Você evitou de dizer coisas Que não precisava É porque se você mete Tipo não gosta de pizza Ela fala assim Puta que parou Eu vou ter que pensar Onde comer Tava com a vontade De comer pizza Foi certinho Nossa Eu ia ficar preocupado Será que ele só não gosta de pizza Pra quê? Pra quê né mano Ah Não Não Tem que botar a cadeira Pra Virginia aqui Até porque Bota pra ela Colar enquanto ela Até porque ele não gosta De pizza Ele não gosta de carne Ele não gosta de arroz Você não gosta de nada O que você come cara? Não na verdade carne eu como Eu como carne Só que se eu comer muita carne Eu não cago Você fica preso? Eu fico Aí eu como de vez em quando Só Resseca E eu não cago Eu vou ficar sem cagar Bota o mic aqui Ô viado Por favor A gente vai pegar outra ali Dô nada Dô nada Invadi o podcast Já vai invadi Já fica aí Com a gente aí também Já fico junto sempre né Só que a gente ia marcar O episódio A José e ela Mas ela tá aí também Ontem você foi Não pode Não pode dela Ela tá em choque Do Zé Felipe Soltar o que ele tem pra soltar Ela tá com medo Mulher é foda Mas beleza caiu aqui Mentira não gente Eu super acredito Que o Zé Felipe Não vai falar nada demais Não vai vir nenhum processo Não mas ele falou Que pode falar A primeira pergunta Que ele fez No batidoras foi Ô Se falar mal dos outros Dá problema Gente não Vocês não tem noção Mária Fifi mostra Você fala um nome Você é fofoqueiro mesmo Ou é só pai assada mesmo Não eu gosto Você também gosta Eu gosto Porque É ué Deixa eu falar pra você Homem é mais fofoqueiro que mulher Você acha Eu acho não Tenho certeza Dez vezes mais Tem Gosta do Você segue o superfírio de fofo Você gosta do Léo Dias então Gosto Gosto O Léo Dias ele é fofoqueiro Mas tem uns caras que não dá pra não gostar Você tem que gostar do Léo Dias É tipo o da Rota Você tem que gostar da Rota Senão os caras tem que gostar desses caras Então eu não conheço da Rota Mas da Rota eu te amo Tipo assim Amor eterno Amor Love you Whatever O Léo Dias ele sabe coisas de você Que nem você sabe Que nem aconteceu Ele sabe Eu sei que nunca aconteceu Ele sabe que vai acontecer O homem é diferente Então E fala E fofoca E ele Mas você tava tendo festa aquele dia mesmo? Tava 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 tendo Tava tendo festa Eu falei Homem você tá aqui? Ué Como que ele sabe? Só mato né amor? Mato e mar Eu falei O homem tá dentro do mal E tá no ensino da árvore dela Mano É o pessoal que tava na sua festa Que contou Não é possível Pois é Os caras vendem Tinha alguém que você falou assim Eu não confio tanto Rapaz Foi esse filho da puta que dedurou Não Eu no grau que eu tava lá Eu tava confiando em todo mundo Tava tudo lindo Pau quebrando E o Léo Dias Eu tenho a inveja do Léo Dias Porque Além dele fazer fofoca Ele ganha dinheiro com isso Né cara? Como? Né mano? Rapaz o cara ganha dinheiro fazendo fofoca Tanto quebão E o que que será que vende? Uai gata O povo O povo manda pra ele Manda matéria Tem gente que tipo assim Ah Eu vi isso e isso e isso Paga por quanto? Pra isso Entendeu? Olha a truta Eu também não sabia não Vocês não ficaram com medo do sexo da bebezinha vazar? Antes da hora? Mas ele postou Filha da mãe? É só pra você ter ideia A gente fez o Como é que fala? Já revelação? O exame do sexo Não O exame do sexo Eu não sei como é que é o nome O ultrassom? Não É um outro É o de sexo É isso aí Não Na beta Na beta Na beta É pra ver se tá grávida né É mas pra ver o sexo Esse pra ver o sexo Aí manda ela pro laboratório Eu tava com tanto medo de vazar E do Léo Dias descobrir Porque o Léo Dias descobriu Tudo da minha vida Tudo, tudo Meu relacionamento com o Zé Felipe É Que mais que ele descobriu? Que eu tava grávida Tudo Como mano? Como que descobre que a pessoa tá grávida? Como velho? Aí ele Aí tava trocando o laboratório Tipo assim Eles trocavam todos os dias o nome Não ficava no meu nome Meu exame Ficava tipo No nome de várias pessoas Trocava todos os dias Aí o Léo Dias pega um belo dia Eu maravilhosa Faltando dois dias Pra deixar a revelação O Léo Dias posta Fontes próximas É Do casal Confirma que é menino Ah menino Menino Eu falei Putz É menino velho Porque o Léo Dias nunca errou É menino velho Fudeu Você não ficou puto? Nada Ele caga pra qualquer coisa que acontece ao redor dele Vou fazer o que? Ele já falou Já pôs lá Eu vou ficar brava Não adianta nada Foda-se Aí ele falou que era menino velho Eu fiquei Nossa Você não odio Só que não Aí eu liguei pro laboratório E tal E aí Ele falou Virginia calma O exame nem saiu ainda Eu falei Ah então Então Né Mas era 50% de chance Que ele tinha de acertar ali Ele só focou no menino Se fosse Ele ia ganhar fama Que ele acertou Tá ligado? Ele descobriu Mano Mas eu tenho uma pergunta pra vocês Eu já percebi que você não Mas você Porra Virginia Mano É muita matéria É muita coisa Como que vocês lidam mano Com fofoca o dia inteiro Fã enchendo a porra do saco Fã se tromentando na criação Mano Como que é essa parada O Zé Felipe Você quer falar Como você se sente? Foda-se Foda-se Ele é assim Ué E por que que Fala Vai falar mal Vai falar Fala Falou As vezes também Se eu pegar a pilha com tudo E você morre Foda-se Ah eu pego As vezes um cara xinga lá E se tiver meia asiado Você manda ele tomar no cu também Ah tu se fuder As vezes você manda um tomar no cu Mando É legal né Pra dar uma aliviada Vai tomar no seu cu Vai tomar no cu Ele fala velho Você fala mesmo No Instagram Vai tomar no cu Ah vai se fuder É legal cara Gostosinho Eu digo assim Para Zé Ele não Foda-se Não sei o que Eu falo Zé Felipe Ele vai te cancelar Ele dane-se Que me cancelar O que Eu falo mesmo Você vai Ficar pensando Não vou fazer isso Porque vai me cancelar Vai cancelar Foda-se Cancela velho Porque Você tem que viver Ninguém é perfeito Ninguém Entendeu É Você vai errar Eu vou errar Você vai errar Você é Virgínia Então E a outra pessoa Vem pra A outra pessoa Que erra também A outra pessoa Que erra Vem falando Achando que é Jesus Cristo Não dá né Você quer saber De uma coisa Dá a meia hora de cu Mas é que É que pra ele Que é cantor Ele não depende 100% da internet Entendeu Você já pensa diferente Eu agora Por exemplo Se ele falar uma besteira E outra coisa É o pessoal Não vai tão a fundo Como Se for uma coisa Muito pesada O pessoal cancela Em todas as áreas Sim Mas só uma coisinha De internet O pessoal fala Não sei o que Acaba Agora eu Que depende 100% Se me cancelar Acabou O que que eu vou fazer Já põe amanhã Pra cantar Pois é Já colocou Mas não dá certo Não deu Não dá O engraçado É que Ela fica meio Com esse medo Parece que Tem gente que gosta Aí que o povo bate Sente né Faz total sentido Quando você Mostra esse medo Parece que as pessoas Vão lá Porque Vocês estão Num nível muito grande É o Brasil inteiro Assistindo vocês Principalmente no Instagram Aí eu já vi Umas notícias de fofoca Que eu acompanho Mas umas fofoca Muito bosta da Virginia Tipo Virginia Não sei o que Não sei o que Virginia Furureira da Maria Alice É Nossa O anel Meu Deus O anel A gente vai falar com a anel A Maria Alice Ela é criticada Aí eu vou ler Os comentários Um monte de gente Falando uma pá de doideira Por que ela não é uma boa mãe É isso E eu falei Gente Um anel E ninguém comprou uma fralda Né Virginia Mostra a barriga E é um serviço pra internet Nossa É tudo assim E eu fico tipo assim Ah Não Falando do anel Do anel Você colocou um anelzinho Na bebê É Então É porque a gente Recebeu um anelzinho E aí a gente coloca Quando tipo assim Ah Vai num almoço Dia dos pais Aniversário A gente coloca Ela chega com o anelzinho Depois a gente tira Porque pode correr Isso dela engolir Realmente Só que a gente tira Ela não fica com o anel 24 minutos Foi pra tirar uma foto Caralho Aí Mas aí até eu explicar Isso tudo O pessoal já lançou Já na internet Que eu sou criticada Etc e tal E como que você fica ali Tipo Você tá almoçando Aí você fica vendo Tipo Mano que bosta Não tem umas Que eu fico assim Não tem um Não é amor Tipo assim Tem vez que eu tô olhando Aqui e tal A gente tá almoçando E eu falo assim É Agora eu tô sendo criticada Por causa do anel Tipo essas coisas eu levo É agora eu tô sendo criticada Por causa do meu corpo Pai teve um dia É agora eu tô sendo É assim Agora quando é uma coisa Que eu não estou bem Ainda Que eu passei por aquilo E eu ainda não estou bem Me afeta Foi quando o Zé Felipe Mandou o cara tomar no cu Entendeu? Eu tinha Teve uma vez Foi a única vez Que eu fiquei bravo Assim Que nós ia dar aquela Trabalhada Sabe? Entendi Aí teve um Fui de uma égua lá Que falou o trem Aí ela ficou Aí acabou Atrapalhou Fiquei na raiva desse cara Falei assim Caralho Você ficou puto Que ele atrapalhou Porque ele atrapalhou Porque ela ficou brava Jogar uma praga nele também Ficou uns 3 anos Sem meter Cara folgado Falava no outro dia Filha da puta Acabou Empaca foda do caralho Não Mas o pessoal só fala Porque Felizmente O nome de vocês Vende Se fosse por exemplo Sei lá Vai falar de qualquer um Não vai Porque ninguém vai Mas é isso que falam Pra me consolar Tipo assim Quando me vem Que eu estou mal Virgínia Relaxa Não bate em cachorro morto Então se estão batendo em você É porque você está em alta E graças a Deus E aos meus seguidores Porque tipo assim Pra raipar Um anel De uma criança É porque Meu Deus do céu Não tem nada Não tem uma matéria Não tem nada Vocês vão na Virgínia Qualquer coisa que ela fazer Não velho É no início Eu posso estar na minha filha Putz A melhor coisa da minha vida Minha filha Eu não posso postar ela Porque falaram que eu estou Querer midi em cima da minha filha Nos primeiros dias de nascimento Eu não podia postar a Maralice Porque se eu postasse a Maralice É que é midi Ela é assim Ela é muito assim Total Total Caralho Eu acho que Não sei o que Não sei o que Ele é Foda-se Não ele é assim mesmo É velho Porque se você pegar a pilha em tudo Você fica doido Ou você morre Está um trem Isso é um tripac Eu estou ficando doida Sério É ué Seu pai bebe legal mesmo Meu pai é Ele é fera Foda-se Fera 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 Ele é diferente Catuabinha também Ele bebe tudo Pinga Catuaba Conhaque O seu pai vive É É Eu gosto de homem assim Que vive É não Ele vive Gente ele não está nem aí Para Instagram Whatsapp Nada Ele pega Vai para a roça Chega da roça Vai para o Pantanal Chega no Pantanal Não sei onde E vai viver na vida dele Tranquilo Nada abala ele Beba as cachaças dele Caralho Ele tem cara de ser muito foda Meu pai é um cara Que ele não faz média Sabe Ele não guarda as coisas Se ele gosta Ele gosta Se não gosta Se ele gosta Você vai para a fazenda Fica com a turma nossa Que trabalha lá na fazenda Cinco dias Depois volta Não faz média Você tem que ir ali E como que foi Para você conquistar ele No primeiro dia Que você chegou lá Você ficou nervosa Meu Deus Eu falei Gente no céu Eu falei Oi tudo bem Aí depois acabou Dei o apelido De água de toba Ele me chama de água de toba Ele grita Me dá um susto Por que água de toba? Fed? É água de toba Que não presta Sabe? E olha o espé É o água de toba Esse apelido é bom Água de toba Chegou a água de toba E a mãe dela também Dá muito certo Minha mãe vai beber com eles É Cachaceira Então casou as famílias Não mas eu queria namorar com você Para beber com o pai Para beber com o pai dele Eu namoraria também Mano Eu acho que uma resenha com o Leonardo Deve ser Mano Deve ser umas histórias Deve ser um absurdo É negócio de você tomar assim Só escutar Eu vou escutar E deixa eu ver falar A sua irmã veio Qual dos cinco? O João? O João Uma gente boa É porque tem cinto Ele falou exatamente isso Ah meu pai tem filho demais Tem Falou Mas ele é maior bom O João é bom O João é bom Ele é mais novo? Ele é É que eu saiba Que trechinha O João Guilherme falou Que o Zé Filipe não responde O Zé Filipe falou Que o João Guilherme não responde No final da semana Ninguém manda mensagem pra ninguém Fica um golpe Não ó Meus irmãos é o seguinte Nós não falamos No Whatsapp Com nenhum Mas é irmão Só que quando encontra É o treino mais bom do mundo Sabe? Bebe Fica junto Mas a gente fica falando também Não tem não No Whatsapp Você não responde os outros Você é mais de boa Não Responde não O grupo da Só o Pedro que manda Meu irmão Pedro O dia inteiro Mandando uns vídeos Grandes que só a porra Falei Não pelo amor de Deus Vou te bloquear Umas frases motivadoras Umas frases de bom dia Sabe? É oito minutos Eu falo não Não você sabe o que o Zé Filipe fez No grupo da família dele Ele nem tava no grupo A mãe dele colocou ele no grupo E ele saiu do grupo Teve um dia que tava acontecendo Uma treta No grupo da família Ele virou e falou Seu mãe me coloca Apoliana Não Ô Zé Filipe Não intromete não Que a treta nem é com você Você não vai intrometer Não fica aí Não entra não O Zé Filipe Tá bom Aí a irmã dele A Isabela Foi na casa dele Depois do outro dia Ele falou Isabela Me coloca no grupo aí Porque a Isabela tá no grupo A Isabela colocou ele Ele mudou a foto do grupo Ele colocou ele como presidente Ele removeu Quem você removeu? Todos Agora só eu que mando o grupo Você removeu todos os administradores Só ele manda E foda-se É eu E ele encaminhou O que você encaminhou? Você encaminhou a treta de novo? É porque aí eu pus Aí eu pus meus irmãos Que eu também O João O Matheus Só tava o Pedro Aí eu fui Mandei Aí tinha acontecido uma briga no grupo Aí eu fui Mandei pra eles entenderem Eu fui mandei de novo a briga Ele deu a briga velho Ele põe os irmãos e falou assim Ó Que tá todo mundo brigado Ficou da dica É de novo a treta aí Caralho Caralho Nossa Muito bom pra ter do lado A pessoa fofoqueira Eu já falei Que a fofoca une Eu amo fofoca É bom É bom Mas é por vim também Fofoqueiro É bom cara Tá doido É bom demais Eu ficava Eu ficava lutando Pra seguir o gospel do dia Eu falei Ah não vou seguir não Mas isso aí é coisa de Gente que não tem o que fazer Eu falei Será Que é mesmo Eu falei Ah acho que eu vou seguir Mas o Léo Dias Só dá isso no meu filho O Léo Dias falou pra nós Que é A maioria do povo A maioria do povo Que entra lá no Instagram dele É só um homem cara E não segue E não segue Entra Mas é Porque nós tem vergonha de seguir É ele falou isso A gente tem vergonha de seguir É Mas a gente fica se coçando É Entra todo dia A Rafaela chega em casa Minha namorada fala assim E aí irmão O que foi com aquela história lá Ela falou Lê aí Eu falei Não vou entrar não O pessoal vai ver que eu vi E o fake Você não tem o fake Não tenho Ah não Aí você tá perdendo Eu tenho preguiça de criar fake Ó mas Claro Ela tem não A mãe dela tem também De vez que ela xingou os outros lá Errado Achando que tava no fake Virou um rolo Minha mãe né Ela xingava todo mundo pelo fake Ela foi lá e postou um negócio Que só dava pra ver pelo Instagram Tipo assim Sabe quando você vai postar no seu Instagram Tá lá a bolinha Da sua foto lá embaixo Ela tirou print E aí ela foi postar no dela Ela pensou que ela tava no dela Ela tava no fake Aí ela postou no fake Que xingava todo mundo Então já era um fake visado Entendeu Já era um fake Todo mundo acompanhava Aí postou lá E rodou Ih Saiu o site de fofoca Com uma vergonha Tipo velho Nossa mas é bom pra ter uns fake Pra você olhar os stories Das tretas É lógico Porque Por exemplo Você olha o story com o seu Vai aparecer lá Virginia viu Na hora já aparece lá Não vejo Aí você é desligada né Eu vejo Você vê Ela te conta né É a conta Eu vejo também Eu te conto Gisele Eu vou contar A fofoca Porque você já sabe Ela três vezes mais Não mas tem uma Você me conta né Algumas Bem poucas Mas vocês gostam De que tipo de fofoca? De todo tipo Tondosa Maldosa Toda Gente Ele em Cancun Ele em Cancun Perguntaram pro garçom Do resort Sobre os caras Que iam lá E queria saber Qual cara Que era gay Como assim? Não tinha um cantor lá Que eu desconfiava dele Eu perguntei pro garçom O garçom confirmou Falei não Ele veio com o namorado dele Eu falei Já sabia Olha que fofoqueiro Fofoqueiro Tomando sol O cara fofocando Falei não Que fofoqueiro Nossa Viajando Fofoco É uai Já vai tomando sol Rodado O sol Dos 40 Um calor dos infernos Falei uai Vou tomar uma aqui Vai ter um papo né Descomando a sofoca E você fala espanhol Eu meti um portunhol lá Mas deu pra entender Você fala espanhol? Eu sou carudo né Dependendo do que a gente bebe A gente fala qualquer idioma Mete um x-pirito Alguma coisinha ali Na linguagem Já era Acabou Ô Zé mano Mas eu lembro que Vamos falar assim Um pouco de música Eu lembro que no começo ali Você tinha uma pegada Meio baixata Uma parada minha assim Não era? Primeiro CD Reggaeton Uma parada minha assim Eu lembro Eu gostei mano Eu gosto muito de reggaeton É bom né Baixato Gosto mano Eu gosto pra caralho também Eu no Mercedes Na verdade Eu queria fazer inteiro De bachata Só que o Claudinho Não deu conta De fazer a bachata não Aí virou uma rocha Sabe? Aí virou Deu aquilo Mas já tinha Algumas coisas da bachata Mas Não era bachata Sabe? O que que era? Era um É um rolo É um rolo né Que isso que tentou fazer bachata Mas não deu conta Aí Mas ficou bom Ficou bom Ficou bom Só que Aí depois veio Agora O Claudinho é muito bom Ele é produtor do meu pai Só não deu conta De fazer as bachatas Mas ele é bom E Agora eu tô com o Niltin Que é o nosso produtor E ele fez Aí ele Que começou com a bachata Ele fez aquele DVD do Gustavo De bachata Em Barreto Sabe? Ficou bom demais Ele é muito bom E agora Mas Você lançou o primeiro CD E quando você lançou Essas músicas com a Virgínia Tipo Eu vi já Nessa época Foi depois do segundo CD Ou como foi? Ah da Virgínia Foi agora A primeira foi Só tem eu Tem sete meses Porra essa música estourou Foi bem demais Foi velho Tipo assim E o Zé Felipe Ele tava Tava achando que a pandemia Ia durar pouco tempo Então ele tava assim pra mim Não eu só vou lançar Quando a gente começou a namorar né Ninguém sabia de nada Eu também achei Que ia durar três meses Aí ele tava assim Eu falei assim Zé tá todo mundo soltando música Você não vai soltar Aí ele Ah não Vou esperar voltar show Porque aí eu já solto a música Já faço show A gente vende pro show Porque é assim que a gente Faz dinheiro né Com show Aí eu falei assim Putz Mas eu acho que você deveria Soltar uma música Tipo só pra pessoal Não esquecer de você Só pra você aparecer Aí ele foi E tava Com essa só tem eu E ele cantou Tipo Aleatória assim E ficou na minha cabeça Aí ele me viu Cantando a música depois E falou assim Ah essa que eu vou soltar Aí ele foi e produziu a música Mandar um beijo pro Shilton né O compositor Você tem várias do Shilton Tem várias Você não ia falar tipo Escrever essa música Nunca Nunca Caralho mas a música é muito boa mano Essa última que eu gravei agora também É do Shilton Mesmo compositor da Shilton Senta danada Nossa essa ficou foda Ficou massa né Que eu gravei com barões Nossa e Obrigado um passinho no Tik Tok Dá pra eu fazer Que é simples Aqui ó Obrigado É muito difícil É muito difícil É tipo assim 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 Depois fazer Assim 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 E acabou Fé em Deus Eu também não dou conta não Se fosse Você dá Mas ela treina muito É Tipo Momentos Horas treinando Pra conseguir Pra você lançar Alegria Não mas Gente Tem um copo maior É isso que é falar Um copinho maior Pra pegar uns copos grandes Ele quer beber de bolão Fih Após a na xícara mesmo Caralho mano Só ele pra fazer Nós beber Catuaba Duas horas da tarde Só o Zé Pra fazer Nós beber Catuaba É a catuaba Do Tarzan né É Selvagem A última vez que eu tome Catuaba era Do Tarzan 2016 Eu também mano 2016 Não 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 Põe duas pedras de gelo Deus Mano Não é forte isso aqui Mas eu não gosto Bota gelo por favor É que quando a gente Dá PT de uma bebida A gente toma ódio dela Nossa Eu lembrei eu na calçada Vomitando Você gosta Gosto demais A gente nem brindou Caralho Ah mas vou tomar outra É Traz mais aí Pra gente brindar Traz uma pra Virgínia também Não não eu não Por quê Obrigada Vai toma uma Ressaca gata Ressaca mix Mas companheiro é companheiro É Exato Vai só um Olha só Mas aí dá vontade De Tem outro copinho Vigina dá um Papo Isso aqui é bom Afrodisíaco É Hoje tem Gente Eu ganhei um Um cookie afrodisíaco E aí Eu tava Meu libido Abaixou na gravidez Eu tava tipo Zero libido Na gravidez Aí eu ganhei esse cookie Zé Felipe Aí tava lá né E eu fazendo dieta Tal Zé Felipe Você não vai comer o cookie Não Por favor Aí eu tô assim Não Zé Vou esperar a final Não come um cookie Por favor Um burdinho Eu falei Não Zé Véi Come esse cookie Enfim na minha boca Eu falei Caraca Tá tão ruim Por favor Por mim O cookie O cookie O cookie Dá vontade Ela contou Que cookie É esse caralho Rapaz É um cookie Bom Cookie Eu gosto A gente tá ajeitando Uma cama Vai conseguir Vai Mano Cookie Eu não sabia Que tinha cookie Não Nem eu Eu também não Eu recebi É um biscoito É um biscoito Mas deu certo A frutica Bom A gente fez Não é aquela coisa Que nossa Fica subindo nas paredes Nossa Quero transar Não Agora A catuaba Ela é fera Ela dá A vontade É Aí ó Igual é com gelo Aí agora você chegou Manda aí pai O meu é shot Zinitavo Pode Não Toma um copinho É um copinho Copinho Galera Ressaca Vem muito Não Mas amanhã Se eu ficar de ressaca Ela acorda 10 horas Que é pra academia Nossa Eu quase morrendo Não Não tem academia Não Vamos fazer um brinde Então vai Ah o casal do ano Olha os papás Papazes Sucesso e saúde Amém Que o Léo Dias Não descubra Daqui a pouco Ele sai dentro do list Que a tua Léo Dias Você acha que o Léo Dias Tá como assistindo Essa live Tá assim É não Ele tá em todos os locais Ele tá assim Léo Dias Já vou falando que um beijo Eu te amo Muito obrigado Obrigada pelo lugar Ele sempre Também amo o Léo Dias Léo Dias Vem aqui Léo Dias Tá sempre acordado Tá sempre muito ligado O Léo Dias Sério mesmo Você conhece ele pessoalmente? Não Ô gente boa no mundo Ele é touro Ele é do signo de touro Ele é assim Ô melhor pessoa Você acredita em signo Nesses negócios? Eu acredito Eu gosto E o César? Touro Eu gosto também Eu não entendo muito não Mas eu gosto Touro Ele é touro Sou mocho Sem chifre Vocês são qual? O signo? Câncer Os dois Os dois? Que dia que você é? 18 26 O que é touro faz? O touro ele é muito tranquilo Ele só Ele só faz Só se você pisar muito no calo dele Que ele vai te afetar Eu relevo muita coisa Ele tem muita fome Se ele fica com fome Ele fica mal humorado Insuportável Eu nunca pensava Se a Felipe insuportável É com fome Não Tô não Tô ótimo Tô uma numa de leve E o que mais amor? Calma gente Você briga com ele Então assim Touro pra mim É o melhor assim Minha prima é touro Ela tem preguiça de andar Que dia de maio você é? Preguiça de andar Eu sou o primeiro dia de touro 21 de abril Ah Neném Maio Não abriu Primeiro dia Manuela tem uma preguiça Que não é de Deus Pensa a prima dela Foi ela que você fez o story O pai e a mãe Pai e a mãe da preguiça Ela Mas você não acha que signo é uma desculpa pra você ser o que fala o que é? Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi Porque eu vi uma pessoa postando sobre isso esses dias Que não gosta de signo Porque o signo tipo Ele passa uma coisa Que é pra você fingir que você é aquilo ali É Tipo As partes ruins também Ah eu sou É meu signo Ah eu sou chorona Deixa eu que eu sou câncer Ah eu sou não sei o que Eu sou dramática e tal Véi Eu acredito no signo Mas eu acredito também Que tem pessoas evoluídas Tem pessoas que não tem signo Por exemplo A minha sogra Poliana Ela é do signo escorpião Mas não tem nada a ver com o signo escorpião Nada a ver Mas ali eu já percebo que é o que? A evolução do ser humano Ó Caralho Então tem a evolução do signo? Tem Não a evolução do ser humano né O signo ele continua ali Mas aí Eu acho que as pessoas evoluem Eu tenho nada Sem signos Eu sou muito evoluída Foda-se Não mas eu acho que ela Eu acho que ela não tem signo Eu acho que ela não tem signo Por quê? Porque ela não tem nada a ver Com as características do signo dela Não que tipo assim Ela evolui o signo Entendi Não ela não tem as características Do escorpião Mas isso aí não seria uma prova Que signo não existe talvez? Pois é Mas eu gosto de me iludir né Ah Eu gosto de olhar Eu gosto de olhar no horóscopo Tipo assim Ai o que vai falar Você olha a revistinha? Ai gato Sempre quando eu tô no jornal Eu até tiro foto Passa no story Não mas isso aí é muito Muito cansado Hoje você vai ficar feliz Mas talvez fique triste No final do dia Mas aí você vai sentir fome Não mas eu Eu gosto Porque o meu psicológico Me fala Eu vou ter bastante conquistas Ah Aí fica assim Conquistas 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 E vai É Sei lá velho Isso aí não tem nada Eu também não Ele falou assim pra mim Ah vamos bebendo Vamos bebendo enquanto esses caras Ficarem falando isso aí Nos assuntinhos né pai Ô José você gosta Do que? De signo Não gosto mas eu não entendo É Mas eu gosto de saber né Eu também não gosto Eu evito A pessoa Ah qual que você gosta de signo Você gosta A pessoa gosta Eu também gosto E é isso É pra não né O que você gosta mesmo De ficar em casa Cuidar dos bichos Eu gosto de cantar Gosto de beber Uma Gosto de dormir Gosto de dormir Você gosta de ficar sossegado É Cantar, beber e dormir É Pra você tava ali Comer e meter De vez em quando E comer Tá ótimo Tá ótimo Já sobreviveria Caralho E você O que você gosta Eu? Eu gosto mesmo Ah então pronto Não metendo não mais Cansou? Ah cansa muito esse negócio aí É né pai Virei assexuado Sério? É sério Que esse é o nome Quando a pessoa não gosta mais É É Não gosto mais E você O que você gosta de fazer Ah eu também gosto de comer né As coisas básicas da vida Que as pessoas gostam Mas infelizmente O melhor de todos é dormir Não acho Não Melhor que comer Eu prefiro comer Eu acordo sete horas da manhã Pra não perder um café da manhã Você come E depois dorme Aí tá porra Não consigo Depois que eu como Eu fico numa energia Que eu tenho que gastar ela Não É não Isso é demais Acordar sete horas pra comer Eu que sou gordo Não faço isso Você vai na academia? Eu vou na academia Mas sete horas não dá não né pai Ela acorda todo dia sete horas da manhã Dançando mesmo Ela acorda feliz cara Eu não entendo nada Como você acorda feliz assim Todo dia? É todo dia Ela acorda feliz Eu acordo assim Pra mim saber que eu acordei Vai uns dez, quinze minutos Xingando Não pra mim vai uma horinha Xingando que ele acorda Caralho Que isso Que bad é essa Toda vez eu acordo assim Tipo Dou dor nas costas do caralho Caralho Cara acorda triste Eu já falo assim Nossa Tem que ir lá na casa do caralho Agora Tomar no cu 11 da manhã Vai se foder Cedo pra caralho Mas é Felipe Eu também não Acorda feio A gente veio Pra São Paulo Na terça Que era o pod delas E eu ia chegar E já ia pro pod delas Então eu precisava estar aqui Meio dia Aí vai lá Perguntou que horas Que a gente tinha Que sair de Goiânia E tal Aí o Gustavo falou assim 7h40 A gente tem que sair de Goiânia 7h40 No avião pra sair Aí o Zé Felipe acordou 6h30 Nossa Que se esse horário 7h40 É duas horas daqui até lá Chega lá 9h40 O negócio é meio dia 40 minutos até lá 10h e pouco Se ele tiver errado esse horário Ele tá demitido Caralho Ele reza E falando assim Bravo Ele reza pra não tá o horário errado Eu liguei pra Manoel E Manoel Você tem certeza absoluta Que o horário tá certo Ela tá assim Véi O Gustavo falou que tá certo Porque se não tiver O Gustavo tá demitido E o Zé Felipe xingando Puta que pariu Que me acorda essa hora E não sei o que O ruim demais Véi Não se marca comigo Meio dia Eu chego lá Tipo Eu vou sair de casa 11h30 Mas tipo Duas horas de voo Eu ia querer sair 9h Pra chegar 11h E vir É Mas aí a gente Véi Eu cheguei aqui Meio dia cravado Eu cheguei aqui Meio dia cravado Era certíssimo Aí ele depois Aí ele É realmente Gustavo Você não errou não É que São Paulo é complicado É foda demais Você acostuma com Goiânia Aqui Qualquer coisa é uma hora Eu tava vindo pra cá O carro pifou O carro começou a sair fumaça Falei fudeu Fumaça Estourou o carro Eu vou falar pra você Acordar cedo é doído Não tem como Você tem insola Eu dormo tarde Eu agora Por causa da Virginia Ela dorme cedo Eu Peguei Entrei na rotina dela Mas quando tá fazendo show É 6, 7 horas da manhã Vai dormir É que você Que hora você chega Tipo quando chega do show 1 a 5 É chega 5 Mas só que você chega Pilhado né Animado sabe Porque você cantou ali Tinha o povo Adrenalina Adrenalina sabe O povo cantando junto Até você Você toma banho Até baixar aquilo Já deu 7 horas da manhã Aí você acorda 2, 3 horas da tarde Aí isso é a vida Isso é a vida Gente pra mim não Sabia Aí você tipo assim Aí você acorda 2, 3 Você acorda 2, 3 da tarde Eu fico numa Vai almoçar Aí você acorda Meio naquela Leza Você almoça Aí você fica lá Você faz nada Aí vai dando Aí vai dando 7 horas Aí vai dando 7 horas da noite Aí você vai acordando É Desanimando O que você faz Eu faz tudo de noite Eu não sou Você não me chama nada De noite De noite você me esquece Você vai falar alguma coisa De trabalho Eu me mando tomar no cu 3 vezes A partir das 7 horas da noite Você já acabou Acabou Eu deleto ali Eu já não consigo raciocinar mais Você vai falar comigo Eu nem tô ouvindo Você tá falando Eu tô escutando Sabe quem entra aqui Sai aqui E você fica fazendo o que Relaxada Não Aí eu fico fazendo as coisas Que eu não preciso de tanta atenção Por exemplo Respondendo algumas coisas No WhatsApp Eu respondo Nem lembro Depois no outro dia Que eu respondi Aí eu vou Colorir Né Colorir no iPad Colorir Eu coloro Eu fico Nossa me desestressa Agora você vem com trabalho 7 horas da manhã Pra fazer Gato Vem a vida no trabalho Melhor trabalho Que eu faço É de manhã De noite você me esquece Então mano Mas Se acordar 6 horas da manhã Pra fazer trabalho Não dá Não dá não Só acorda Não Você acorda de manhã Quando é pra você ganhar dinheiro Mas tem que ser um dia bom Até porque Compensar Porque acorda e dormir Outro dia Eu meti que foi fazer um trampo Aí Nós teve que E tá lá no trampo 7 da manhã No sol Mas valia a pena Aí nós foi É 7 da manhã no sol No sol É só uma situação No sol Vocês foram capinar um lote O que que foi Rapaz É que foi na rua a gravação Ah A gravação foi na rua Não foi no estúdio Foi na rua Foi pra Chevrolet Vocês vão ver a gente lá Mas foi Que horas lá 7 da manhã 7 da manhã E tava sol Tava Eu saí 6 e meia da manhã É São compromissos Que valem a pena Mas ainda bem que era do lado de casa Eu saí 6 e 50 E vocês não pensam Tipo É porque não né Já tem resposta Mas tipo Ó Vocês vieram Falaram que vão passar uma semana aqui Vocês viram Que a mídia ficou tudo em cima de vocês Podcast Chamando Etc Etc Vocês não pensam em E ter um Vim pra cá de novo Um local aqui em São Paulo Por causa de trabalho Ah vocês tem? Tem A gente tem uma A gente não gosta de vir Pra mim eu ficava tipo 2, 3 semanas aqui Aqui é tipo trabalho Todo tempo Desde que eu cheguei Eu não paro Eu não paro Eu não consigo Eu vou ler meu WhatsApp Por exemplo Ontem eu fui ler meu WhatsApp Meia-noite e meia Na hora de dormir Que eu fui ler É tipo Eu entro pra postar E saio Então as pessoas mandam mensagem Eu não consigo ver Só depois Você já foi pra Goiânia? Nunca Tem que ir Tem que ir pra Você vê tanto que é bom É bom? Bom Não vamos lá na tua casa Vamos na hora que vocês quiserem Tá convidado Aí ele tipo Ele não gosta de vir pra cá Porque lá Realmente Lá é paz Lá é sossego Lá é tipo Você consegue viver Sabe? Mas se eu tivesse essa vida Eu não ia vir pra cá também não Você nasceu aqui? É então por isso Quando o cara nasce aqui O meio de que é do Pará É eu sou de Belém Mas aqui Quente hein Belém Nossa infernal Eu gravei um clipe lá com a Joelma Rapaz Todo dia dá uma chuva né? 4 horas atrás Depois da chuva E que o calor vem Também É assim mesmo Como você falou Eu falei Cara Será que todo dia Todo dia? Todo dia Todo dia 4 horas atrás Chegou lá Eu fui gravar um clipe com a Joelma Rapaz Pô ver Porque aí não sei o que Depois da chuva Eu falei Gente Como que ele já sabe Eu perguntei É do nada Acabou É pra galera ficar viva lá Se não tivesse essa chuva Juro mano A galera ia virar uma múmia lá Se ressecar Mas eu vou falar Eu quase morri lá É bom É bom Você vai ali pra Maranhão Pra fazer show Tanto que é bom O povo As comidas Eles são calorosos né O pessoal Do norte Do norte Eles são muito calorosos Parece que você Parece que tá Chegando na casa De um parente seu Que tem 10 anos E lá Quantas vezes no seu show E disseram Vocês te trataram Você como sei lá Não É bom demais O povo lá é bom demais Receptivo demais Eu gosto demais Eu sou suspeito De falar que o nordeste Ali norte Nossa Eu amo o nordeste Norte foi pouco Norte foi Mano é a mesma É a mesma pegada É a mesma coisa É a mesma pegada Os caras lá são bravos São foda Mas você tava falando Você tenta convencer ele Pra ficar umas temporadas aqui Eu tento Ai Dessa vez que a gente veio Por isso que eu perguntei Se a gente fica até domingo ou segunda Porque assim A gente veio com o intuito De ficar uma semana Ai depois o Zé Felipe foi Já mudou Queria ficar só 4 dias Aí Ele chegou Ele falou Não aguento não Fica a mula né pai E ele conhece A mulher que ele tem Ai ele virou e falou assim Sério mesmo Desde que eu cheguei O Zé Felipe A gente vai ficar até sexta Ou até domingo Ai eu Da primeira vez falei Zé Felipe Eu quero ficar até domingo Você quer ficar até sexta Então Você quer ir embora A gente vai embora sexta-feira Mas eu quero até domingo Ai embora com Não vai Com um bico desse tamanho Aí Se a Rafaela fala assim Pô fazer o que você acha Mas eu quero tal coisa Eu falo assim Então tá bom né Então até domingo Aí ele foi Gente Todos os dias ele perguntou Hoje ele perguntou de novo Falei assim Zé Felipe Eu não vou te responder mais Acabou Não respondo mais O dia que você quiser ir embora A gente vai embora Eu não respondo mais O que eu quero O que eu quero ficar domingo É Sábado e domingo Gente Goiânia não sai Você tava falando do condomínio Eu não saio do condomínio pra nada Eu não saio Eu não sei Eu não conheço Goiânia Eu não conheço É que ele falou que ele é afastado também Eu não conheço Gente É real É real Eu moro em Goiânia Vai ter bastante amigo de vocês lá Não Tem né O Zé tem Eu não tenho Entendi Eu tenho Só que O condomínio lá tem tudo Sabe velho Não precisa nem Não é que o condomínio tem tudo Tem vaca Tem você É tudo Quer ver ema tem Quer ver ema Quer ver ema Quem que do lado do mundo Quero ver uma ema Tem uma ema Gente é real Cavalho que é na hora que eu tenho também Tem também Quer ouvir um sertanejo Não eu falo assim com ele Tem um sertanejo Ao vivo tem Não eu falo com o Zé Zé vamos comer um sushi Que você é da geração antiga Eu tenho também Pois é velho Eu falo vamos comer sushi O Zé manda o sushi meio vir Vamos pro churrasco Vem Manda o boi Eu tenho o boi aqui Fulano vai fazer aniversário Tem tudo tem Fulano vai fazer aniversário Faz aniversário dele aqui Toma um açaí Lá tem também O cara é muito sossegado É velho Desse jeito E você parece ser muito Eu sou assim Eu quero fazer as coisas e tal E ele não Aí que eu fico estressada Mas eu fico estressada sozinha Mas Londrina também é mais interior Não é? Eu sempre morei no interior Ah então agora você deve estar agoniada Agora tipo eu moro em Goiânia Goiânia é capital Não eu sempre morei no interior Agora eu moro em Goiânia capital Mas é com cara de interior Valadares Valadares é de Minas Gerais Valadares é de Minas Gerais Aí eu morava lá Fui pra Londrina Pra trabalhar Aí depois de Londrina Eu fui pra Goiânia Só que eu nunca morei em capital Então tipo assim Minha vontade era morar em São Paulo Nossa É que você é sossegado mesmo Mas ela deve estar com a vontade de Ô vamos sair Vamos ir Vamos fazer Não quando eu chamo Eu falo Caraca vamos Ele é muito Zé da Roça Então Tranquilo Eu pra mim sair Eu já tenho que ter tomado umas três Hoje é que você quiser sair Nós sabe que não vai estar tomando aqui Não vai dar um aquecido Gente um dia a gente foi no shopping Aqui em São Paulo A gente foi no Cidade Jardim Que tem o pobre Juan Não sei sabe Eu tenho Eu não sei qual que é Guatemi Não sei qual que é Tá mas é um Fui no shopping Aí a gente foi nesse shopping Aí eu cheguei lá Aí a gente tava com fome Aí eu falei com o Zé Zé vamos Vamos jantar aqui Ele Ah não Não tô com fome não Vamos embora Entramos no carro Ele Pede um negócio pra gente comer lá em casa Olha que filha Que queria comer em casa Eu falei Nossa Ah não José Você não fez isso não Ele falou Ah não Esse shopping aqui Só de você entrar nesse Você já morre em Milão Nossa Você aqui Tá é doido Mas Goiânia também não é muito barato não né Ué Pra ter uma fazendinha Pra ter uma zema Pra ter os bolo Ah Não é baral Não é não né Não é não Mas só que Lá Lá É né não Ele ia pensar pra falar Mas lá eu gosto Mas é Mas lá eu gosto Lá é bom demais gente Lá é muito 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 bom O povo de Goiânia é muito bom É Mas isso Isso que te chamou a atenção Porque você é muito pra frente Muito animada Aí você trombou ele Você falou Mano Ele é tipo a minha paz Era isso que eu ia perguntar Ele é minha paz Tipo assim Velho Com ele E eu posso fazer tudo que eu quiser Sabe Tipo Não tem dessa de Ah ele me Me proíbe de fazer isso Não véi Meu relacionamento com o Zé Felipe É um relacionamento super IP mega saudável A gente nunca brigou A gente vai brigar Tipo Ou ele tá estressado Eu fico calado Por exemplo Quando ele tá xingando Eu tô na paz Entendeu Que é de manhã Ali ele tá xingando Eu tô na paz Chega de noite Ele tá na paz E eu tô estressada Então é tipo assim É um Equilíbrio É o equilíbrio Ele é minha paz E eu sou a guerra dele Mas você parece ser muito cegado Ih Tô de boa Vem Nas vezes em casa A Rafaela tá falando pra caramba Eu tô assim Você vai falar nada Eu falei Não amor Tô só ouvindo Você tá certa Tá de boa Mas você acha que é isso aí Mas tem que ser isso Vagabunda mesmo Vale nada Quem quer que tá falando Quem dá Deve ser isso aí É isso aí moça Você tem razão E foi muito diferente pra vocês A vida de vocês Quando o bebê veio Dá uma tipo Caralho A vida muda muito Vira sua prioridade né É Nossa cara É tudo pra Nenê Eu ia ficar acordando Pra ver se tá vivo É ficar botando o dedo no nariz Pra ver se tá respirando Sacada Não gente Um dia eu acordei No meio da noite Amarela Se eu dormi no nosso quarto ainda né Agora ela já tá no quarto dela Mas tava dormindo no bercinho E aí tem que colocar um negocinho Pro bebê não ficar assim Sabe Reto Tem que colocar um negocinho Pra ele Ficar inclinadinho né É tipo um triangulozinho Assim que você coloca E nisso A Maria Alice Tava lá no triângulo De madrugada véi Eu acordei pra olhar Cadê a Maria Alice véi Não tava Ela não tava Ali onde que ela tinha que tá Quando eu fui olhar Ela tava encolhidinha No final do berço Embaixo da descoberta véi Meu Deus Falei Puta que pariu Levantei na hora E coloquei ela direito Mas ela tinha escorregado Sabe quando ela escorrega Meu Deus Ela é muito pequenininha É Era tipo Não tinha nem um mês de vida Oi De um mês pro outro Cresce viu véi Cresce cara Nossa Cresce E muda demais Cada dia Cada dia que passa Você vê uma coisa Uma mudança Fica mais esperta né E como que vai ser você Quando ela tiver uns Quinze Dezesseis Ela fala Papai Conheci o fulano Quero sair Traz ele aqui Pra nós ver Porque aqui tem boi Tem emma Tem tudo Não precisa de nada Traz ele aqui Que eu vou levar ele Pra ver uma emma Você vai ser o pai tranquilo Você acha muito ciumento Não Eu sou tranquilo Você Você acha Eu acho Eu acho E por exemplo Com a pandemia Agora você parou de show Então você tá podendo curtir Sabe por quê? Porque não adianta Você vai Você prende Vai escondido É melhor fazer Vai escondido Mas por exemplo Na fazenda do pai Tá na pandemia Você tá parado de show Então tá curtindo Eu bebê pra caramba Tá vendo tudo Mas já volta Você vai dar uma segurada Na agenda Mas geralmente show É mais sexta, sábado e domingo Né? É assim É um ouro É quinta, sexta, sábado e domingo Tá Às vezes quarta, quinta Às vezes sexta Às vezes quinta, terça, quarta Às vezes três mesmo Não, mas geralmente Aqui cansa a viagem É quinta É quinta, sexta, sábado e domingo Então Então Dá pra É um ou outro Que entra ali De vez em quando Um segundo Um aniversário Você vai fazer um casamento Terça Mas geralmente É quinta Sexta, sábado e domingo Mas aí eu levo Virgínia Levo A família toda É né É E eu acho que agora Seus shows Vai ser mais ainda Né mano Lançou vários hits Agora a galera Deve estar esperando Pra caralho Nossa Você tá muito estourado Então eu imagino você agora Tipo mano A sede de fazer show E o povo também tá com sede Festa Tá Entendeu Ninguém tá aguentando mais O que vai ter de show Quando puder voltar Vai estourar Você vai ficar mais na correria do que era antes É porque Amém Tá todo mundo Louco Todo mundo louco Doido pra ver um show Beber um Beijar na boca Nossa Essa última música é muito boa É boa É boa É boa moleque Boa pra caralho Obrigado Obrigado Eu te amo É muito boa Ó Sua irmã Eu não show meu tudo A Isabela? É Mano Isabela é sua fã Faz muito tempo Tanto é que Toda vez que a gente Ia se encontrar Eu esqueço Porque eu não sou ligado Por exemplo A gente marcou de você vir aqui hoje Eu tô indo em casa lá Na minha mãe de madrugada Pegar a minha chave Fogo com a minha mãe Aí eu Putz Amanhã o Zé Felipe Tô falando com a Isabela Eu falei Caralho mano Se eu esqueço de falar pra ela Hoje você quer vir É três meses você falar comigo Ela é companheira Ela ia Ela vai né Vai continuar indo né Não agora você arruma de graça né Parece que ela não deu querer nem 0,8,6 né Não é lógico Isabela é danada Você não sabe o que ela faz A Isabela tem um esquema A Isabela tem um esquema Virginia Lá em casa Na casa da minha mãe Ela tem pulseira de todas as cores Então por exemplo Não tô mentindo Então por exemplo Hoje o show do Zé Felipe Camarote é laranja Ela tem a laranja A laranja Você vai por todas as Negócio Ela é assim Gente Ela tá na frente de todo mundo Agora já era Agora vai Acabou o Zé Ricardo Agora você falou Acabou Acabou né Não mas agora você vai deixar a minha irmã Tá de graça Claro que vai Vai com nós Exato Vai na van Vai com nós Vai com nós Eu tô até nervosa Pra vir pra cá Hoje Não e outra Ela não falava Que mentira Ela não falava não É todos 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 Tem um pessoal que acompanha A gente lembra do rosto Da pessoa Fala assim Mano Isso aqui As vezes eu vi um pessoal Fala assim Vocês não tem o que fazer Você tá aqui Tá no Rio de Janeiro Você tá na casa do caralho Tá em todo lugar Verdade A gente bate e lembra Da pessoa Que a pessoa tem tudo Opa eu tenho uma véia Que anda atrás do meu pai Que eu nunca vi não Sério A véia lá do Rio Grande do Sul Aí ela foi pra Terezinha A véia tava lá Eu falei Gente o que essa véia tá fazendo aqui Com o dinheiro dela Ela vai Vai Tem todos a véia Não faz um É mais Foi lá em casa Lá em Goiânia Porque não tava tendo show Ela foi lá Ela foi na sua casa Ah véia Não eu falei É mais fácil Eu pai não ir Não é muito mais fácil Falei gente A véia bate ponto Todo show Qual que é o nome da véia E a outra Ela não vai no show não Vai não Ela vai pra Você fica no hotel Pra ver meu pai Conversar com meu pai Tirar foto E conversar Bater papo Depois vai embora No show No show não vai não Ué Show bom era Trinta anos atrás Ela tá ruim Não acho que o lance é que tipo Ela quer ver Querendo ou não Você vai todo Você faz show pra casa Já fez muito show Agora tá parada Mas Querendo ou não O repertório Se mantém por um tempo É Acho que ela falou assim Mano O negócio é do Leonardo Eu gosto é dele né Eu vou ficar lá Trocar uma ideia Não é isso mesmo O Leonardo Era ter fãs Meu Deus né mano Pô O Leonardo Canta desde quando mano Desde os oitentos Rapaz Desde Desde menino né Ele falou comigo Que tem 35 anos De carreira De sucesso Então Meu Deus De sucesso De sucesso Mas é que ele começou Dois anos Ele falou comigo Que tipo Dois anos Que foi Até ele fazer sucesso Então deve ter Uns 37 anos Aí que ele canta Caralho Mas você desde molequinho Você via ele Você falava Mano É isso que eu quero ser Cara Eu gostava de cantar Sabe Gostava de cantar Nunca gostei muito De escola Não foi Não era que eu não gostava Que não era meu forte Sabe Você era bagunceiro Ou não ligava Era Nossa Eu tenho déficit de atenção Né pai Então Qualquer coisa Era melhor que a aula Uma borboleta passando E Eu comecei a cantar Meu pai foi Me convidou Para gravar uma música Com ele Carudo né Molequinho Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 Gravei E nisso Tinha uma galera Da gravadora lá Que era Da gravadora dele Chamou eu Para fazer um CD E comecei Foi aquele CD Ou não? Aquele CD Do Bachata? É Caralho Já começou naquele nível Mano Comecei ali Vim para São Paulo Eu morei em São Paulo Aqui Três anos Mas você ficou Morava em São Paulo Em que lugar? Ali no Campo Belo Onde que é Campo Belo? Perto do aeroporto Tá De Congonhas Congonhas É Tô ligado Porque compensa Véi Morar perto do aeroporto Sabe Ah Para você que vai viajar Para caramba Sim Sim Viaja Mas você fez sucesso Desde o começo Zé Desde o comecinho Quando você começou Não foi não Eu fui A primeira música Deu muito certo Qual que era? Era Saudade de Você Ah Saudade de Você Essa aí Isabela faz eu saber todas Não Aí Tem uma época Que eu Fiquei uma bosta Não Acertava nada Sério? Mas é normal É normal É normal É normal Teve uma hora Que eu não acertei nada 2019 Eu também Não acertei nada Então eu acho Eu fui qual 2019 também Não foi? Ruim Tava ruim Foi o que? 2018 2018 Eu não acertei nada Cara Tava triste a situação Nada 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 Aí Mas aí é normal Né? É fácil Você fica meio Grilado Mas é normal É que você fica mal acostumado Às vezes né? Sempre é sucesso É porque você É a mão né Quando você acerta Parece que quando você acerta Um trem assim Aí você fica Com a mão boa De Com gosto bom Aí tem hora Quando você também erra Nem eu me livre Pra voltar É difícil Demorou? Pra você Retomar? É né Qual que foi a música Da sua volta Que você falou Ah pô Tô no game de novo Eu lancei a A volta de Que eu tava ruim demais E que eu voltei Foi a Tiro Certo Com o Gustavo Lima Qual que era essa? Tiro Certo Bem na música Essa foi bom Sem todas Que é seu fã Como que é o nome Dos seus fãs? Zé Lovers? Como que é? Zé Felipe Lovers? É como? Zé Zita Zé Zita? Sou Zé Zito Ele sabe bem Ele tá ligado Sou Zé Zito Como que é o nome É meus fãs É meus fãs Eu sou ruim com o nome É que tem muito nome né É igual o Chip Chip Eu tô concorrendo Chip do ano Eu falei gente Ah Chip Tá tem de Chip Qual que é o chip de vocês O nome? Vilipe Vilipe É bom o chip É porque eu não sabia não Eu acho que é o maior chip É vocês dois Eu tava xingando Eu tava Quase que eu xinguei Eu chipo vocês Eu falei Vai tomar no Que que é isso? Ué Porra de chip É porque tem uns treinos na internet Que é só vocês que querem Que sabem né Que é da internet Que sabe Você não mexe na internet? Eu mexo Mas tem uns treinos assim Que é além né Que não vai Sabe que eu não entendo E Virginia E você mano Você já começou na internet Você não tá bebendo não Eu pedi Eu pedi mais um coco Eu já enchi o meu também Você não Igor você tá mentindo Eu não sei mentir Eu não sei mentir Cara Você Você também tá na internet Já faz uma cotinha já né Tem cinco anos Traz a garrafa pro homem Você é nova Você começou É Lága a garrafa No TikTok Você começou no Eu vinha na época Do resenha Aham Eu comecei No YouTube Assim Eu já tinha um Instagram Com dez mil seguidores Quando eu fui morar em Portugal Bom Aí eu cheguei em Portugal Eu postei uma foto E começou a dar Bastante comentário E tal Na mesma hora Minha amiga falou assim Nossa Virginia Você já tem um público Aqui no Instagram Por que você não abre um canal Eu falei Ah Vou fazer Você fazia o que Você só era zoeira Eu postei É eu postei uma playlist de funk Minha terceira playlist de funk Eu postei Eu cheguei a cem mil inscritos Caralho Foi Aí eu cheguei a cem mil inscritos Eu continuei postando no YouTube E tal E tal E tal Beleza Voltei pro Brasil Aí eu fui Abandonei meu YouTube Porque eu comecei a beber Festa né Rolê Dezessete anos Dezoito Caralho Aí eu esqueci o YouTube Virei DJ Ah Virei DJ Mano Fazer um show Você e ela Os dois DJ Mas você era a boa Ou você era só aquela que Soltava o show E vai Pra mudar de música Baixar a mão Mas botava a outra Tava no meio do show Ela soltava a abertura Eu baixava Eu mandei ela E embora Era todas No meio do show Ela soltava a abertura Na verdade Mas tava botão errado Ela voltava Enfim Rolo Aí depois eu fui lá Gravar com o Resende Aí eu fiquei O tempo lá em Londrina Tudo mais Tudo mais Aí depois eu Conheço o Zé Felipe E mais mano O canal É o seu canal Que tá forte pra caralho É, graças a Deus Graças a Deus Ele já falou Pode me chamar Que eu vou Como que foi Porque ele é É que eu comecei A chamar ele de Maria Fifi Foi quando Foi um dia Que só tinha fofoca Foi um dia Cheio de fofoca Foi lá na live Do Lucas Do Carlinho Não foi que eu chamar De Maria Fifi Lá não Foi não Não Foi no dia Que tava Véi Foi o dia inteiro Nacional da fofoca Foi aquele dia Que tava A página postada E o Zé Felipe Louco Querendo saber Aí eu filmei ele Ah o Maria Fifi Não sei o que Tá curioso Aí depois o povo Foi no toba dele Postou fofoca dele Aí foi quando você falou Rudeou 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 E caiu dentro Meu toba Ah eu vi esse bagulho Aí pegou Aí foi Virou Maria Fifi Que rodeou no toba dele E tal Acontece E vocês tem esse quadro Que vocês gravam Aí a gente foi Vamos fazer esse quadro De perguntas Maria Fifi responde Não é bom Você gosta de falar dos outros Eu adoro Mas você fala Publicamente Você não tá nem aí É o povo fala da gente Mas não vai falar também Quem que é um cara Que você acompanha Que você acha da hora Que você gosta de acompanhar Na onde No Instagram Um cara que eu acompanho Cara eu gosto Você gosta dos internacionais né É eu gosto Eu gosto muito do Gustavo Que é amigo Gustavo é bom demais Meu Deus Gosto muito Gosto do Kevinho Menino bom Gente boa Kevinho é Eu gosto dessa turma boa Gosto do que eu não conheço Sabe assim Eu não sei Não fico muito iludido não De fulano Não sei o que Eu só conheci o cara Falei Não gente fina Aí eu vou lá E Acompanhe Vai também ficar Tem uns abelha Tem uns povos chatos também Não tem Tem Nossa senhora Tem Só vem pra sugar um pouquinho Não vem Então fala o nome pra gente Um nome Fala uma entrevista aqui Que vocês não gostou Assim de fazer Fala Que cara chato Pudiu embora Aí é foda Sem vontade Sem vontade Mas não vem Principalmente a mulher Gente eu não vou conseguir Succedar Tá vendo os dois Fifi Agora Se você está bem Eu não vou conseguir Eu não ganho Mas por que ela foi pior Foi ruim demais Sem graça Estou desanimada Parecia que não queria estar É Pra um podcast É diferente de uma entrevista Um podcast é meio que uma conversa Ficar um tempinho a mais Não é só ficar falando Isso 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 Minha carreira começou nessa música E aí foi Fiz um show legal E é isso E eu sou ruim pra falar Da minha carreira De falar assim É porque eu esqueço Os trem Você esquece Eu tenho déficit Eu tenho Qual foi o show mais foda Que você fez Você lembra Todos Essa é a melhor resposta Esse é o cara Todo É sério que você quebrou Uma banheira de ouro Só tem uma bomba Eu fiz um show Uma vez Que tinha Calma aí Que que é isso Foi A bomba soltou Foi não Voltei do show Fiz um show aqui uma vez No interior É Como chama o lugar Campinas Lá na baixa Não sei É que perto Campinas é 40 minutos daqui Não É o lugar Ah tá Era longe Era afastado No show tinha Só eu Foi assim Bem no começo O segurança O segurança Doi bêbado E a Fernanda E a banda E a banda Aí um bêbado Começou o show Um bêbado Foi embora Caralho Não aguentou Não aguentou Foi embora o bêbado E o outro bêbado O outro bêbado Da Fernanda Tava lá na frente É ela e o bêbado Ele acabou de beber A lata de cerveja Jogou no chão Amassou E deu uma bicuda Pegou na canela da Fernanda Pegou na canela da Fernanda Cortou O segurança Queria tirar o bêbado Não deixa ele ir Não, não, não Larga meu bêbado Aqui Só aí Dá doido Dá uma lata pra ele Tava Acho que eu toquei uma música Ele gostava muito Ele jogou a lata No chão Pisou Deu uma bicuda Cortou a canela dela Com a lata Eu quero tirar o bêbado Só tinha ele e a Fernanda Mas você já fez muito show Assim também Aquele show cansado Já Já fiz muito show Horrível Tem seu psicológico Muito bom, velho Porque se eu vou no show Que tá ruim Eu falo assim Nossa, ninguém gosta De me ter embora Não, na verdade Na verdade Duro não é Duro não é som ruim Às vezes pega Mas só que isso Foda Se tiver gente Você canta até Sem som Só que quando pega Público Tipo Dois Dois caras Pra ver Você ali é doído Mas você também Você tem que fazer o show Tem que fazer Tem que fazer Mas você também já fez show Você lembra o máximo De pessoas que você já fez show? Cara, já fiz show Pra Vinte e cinco pessoas Nossa, mano É muita gente É muita gente Não, agora Pra ter certeza Que o público É bom E o povo agora Tá louco, né, velho Pra show Mas só que Esse show É tudo história, né, velho Tudo Tudo Na hora ali É ruim Que você tá cantando Pra pouca gente Mas depois Você lembra Das resenhas É engraçado Acontece tanta coisa, velho Vira história Depois pra contar Depois que melhora Mas que porra é isso Que ele falou de banheira Você estourou, hein? História Explodiu a banheira Lá do vizinho lá Meu Era de ouro? Era folheada, né, pai? Pra que que você fez isso? Eu não sabia que era folheada, não Como é que foi? Estourar a banheira É, eu falei da ideia de estourar a banheira É, eu falei da ideia de estourar a banheira, pô É, foi isso Caralho Olha, velho Eu soltei Era Como que era? É, fé junina, né? Aí, lá em Goiânia A galera Gosta de soltar bomba Nessa época E Aquela zona É, bomba quatro Bomba não sei o que Doze tiros Sabe? Sei Língua de fogo É, Gasporra Aí eu Foi um vizinho meu Me deu a Me deu um saco de bomba Eu tava Eu e ele lá, né? Aí eu falei assim Véi, não vai estourar essas bombas aonde, cara? Na casa do vizinho Por que não? Tem um campo enorme Na casa do pai dele Da mãe dele Ele vai estourar de quem? Na divizinho No banheiro No dentro da banheira Estou construindo a casa Tinha acabado Sabe quando a casa Tá só o brinco Nossa E eu falei Vamos entrar na casa aqui Pra ver como que tá E tipo As portas tudo fechadas, velho Aí sem entrar na casa dos outros É do vizinho Ah, eu não ia roubar, não Só aí eu queria ver Eu tô querendo dar uma olhada, né, pai? É do vizinho de pote, cara Rapaz Aí tá Eu fui Tentei entrar assim As portas tudo fechadas Aí tinha que ir a janelinha do banheiro Assim, ó Sabe? Só Aquela que abre assim Sei, fica a meia tela assim É Aí eu falei Risca aqui, pai Risca aqui Tipo, riscou Eu joguei a mão Só que da janela Caia na banheira, velho Banheirona Assim Mais bonita Banheirona Tá muito Acabou a banheira do vizinho Eu soltei Foi logo a 12 tiros, pai Tá, 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 acabou com tudo 35 mil reais Não tem que pagar Mas como que foi? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha... 11 para 12 Então não foi você que pagou Não, óbvio que não, velho Você pode ter ficado feliz, né? Não, ele rachou, né? Ele e o pai do... Do que deu as bombas E quem foi o outro? O vizinho meu chamava Felipe Chama, chama, né? Não morreu Não, e aí no outro dia O vizinho bateu lá É, como ele descobriu que foi você e tal Tinha câmera, pai Ah, no... Salmo, óbvio Você não conseguiu nem mentir Você não é contada, né? Não, eu não... Como que fala? Mostrando Eu falei, não, não era eu, não E aí? Ele chegou jaloprado no seu pai E falou, e aí? Aí falou, vou ter que... Não, chegou assim Educado, né? Chegou só Só notificaçãozinha? A conta só A conta e a fotinha da câmera Nossa, mano Aí pagou, né? Fazer o quê? Teu pai não brigou com você, não? Ou ele é sossegado com isso? Não brigou, não Caralho, que pai foda Ô, meu filho Para de estourar a banheira do vizinho Tem que tomar cuidado aí com essas porra aí, ó Tem gente que perde os dedos com essas bombas Foi só isso Só isso E fez o Pix Caralho, que pai foda, mano Tem base, cara? Minha mãe tinha armado Nossa, cara Acabado, casarinho Minha mãe, se ela tivesse o dinheiro pra pagar Não, se ela não tivesse, eu tinha morrido Mas se ela tivesse, ela já tinha dado uma surra muito grande, cara Muito grande É porque seu pai é sossegado É, tem ema, tem boi Você aprontou muito? Você aprontou muito na infância? Nossa, eu era custoso, cara Desgramado Eu era Põe um doze Então, é, rapaz Eu Um doze Não pode falar, será? Ai, não sei o que você vai falar É o cara que você chuta a canela dele A idade que eu comecei a beber Não pode falar, não, né? Pode Doze anos, né, pai? Não, é aí Isso é Goiás, né? É Goiás Você acredita? Mas é que meu pai, minha mãe não sabia, não Eu ficava no beirão na mesa, velho Procurando um copo Pegava os restos, sabe? O povo bebia cerveja e largava espuma O meu chapa Deuze Quimba de cigarro Pô, esse menino é doido Doze anos Doze anos Pô, esse menino vai dar o que presta Doze anos, sua família já olhou e falou Esse aí Doze anos, velho Esse aí vai ser daqueles Desgramado Doze anos de idade fazia isso E até hoje, né? O que? Bebe e fumar Não pode ver um resto de bebida no copo dos outros Que ele sai bebendo Não, ele brigou comigo, ele Eu não ia colocar mais pra mim Ele falou Bora, igual Fora do microfone Quimba de cigarro Eu cheguei aqui, ele perguntando já se É, fica à vontade Vai beber? Aí eu te sou, né? Falei, mas nós vamos, né? Nós vamos, né? Nós vamos Beber sozinho também não dá, não Mas você não acompanha, não? A pinga, ele Ah, às vezes Só uma dozinha Às vezes eu acompanho Vamos arrumar mais uma dose pra Virgínia? Porque eu passo muito mal quando eu bebo Passo, tipo, muito, muito mal Vamos, vamos, vamos A caneca, tem aí? A caneca? Não, não, não A caneca não, gato Aqui, ó Assim, assim é pior, viu? É Assim bate mais Não, porque assim é só uma dozinha e vai Acabou Tá bom Assim bate mais rápido É só a segunda dose, né? Minha segunda dose Eu tenho que ir lá no podcast das meninas Não precisa ir lá, não Minhas friends Tá tudo em casa Tô brincando Tá, tá a buta muito Você já foi lá ontem Ah, tá, é do pod delas? É Então eu precisei sim, pod delas Inclusive se inscreva lá Aí vai lá, eu falei com elas Não, depois eu volto Só que lá, eu queria participar lá da sexóloga Mas eu perdi Ah, Kátia Damasceno Ela é muito boa Ela é muito boa Eu sei nada Eu precisava aprender Ela já veio aqui Oxe, não sabendo já é comido Ela é muito boa A gente sabe A gente aprende algumas coisas Ela é muito boa Kátia Damasceno Oi Eu vi o negócio O povo falou que você Como chama aquele outro podcast Que vocês não gostam? Te arrepio E olha o Maria Fifi Olha o Maria Fifi Do nada ele puxou isso aí É É que nós não gostamos Do maconheiro lá O Flo É O que que tem? Gente, o Zé Filipe Não, eu fiquei sabendo O cara Maconheiro? Não, mas não é não É, mas é Você não é Ele é mesmo assumido? Mas não, você não é assumido Nós estamos assumindo pra ele aqui agora Porque Nossa Ele é assumido É mesmo Não é assumido Precisa assumir Não é que às vezes não era assumido Ele já veio falando fiado Mas assumo pra ele Não tem isso Já está assumido Mas o que que você quer saber? O que que aconteceu? Vou te contar Vou te contar Essa história todo mundo já sabe Mas às vezes Mas quer saber, né? Vamos supor A gente tinha a ideia De criar o nosso podcast E aí eles falaram assim Não, pô Vem fazer aqui Eu falei Ah, mas assim De graça Fiquei desconfiado Falei Não, vem cá A gente quer ajudar vocês Começa aqui Eu falei Mítico Os caras não querem cobrar nada Falei Não, não quer Mas os caras foram da hora Não, foram firmeza A gente fez lá Começamos lá Equipamento dos caras Microfone dos caras Tudo dos caras Aí o podcast começou a dar muito bom Logo cedo Nosso podcast Começou a ir bom Pra caralho Começou a ir bem E aí começou a crescer E eles falaram assim Ó, a gente precisa conversar Aí eu falei Ih, mítico Lá vem bomba Ah, beleza Nesse precisa conversar Até conseguir conversar Demorou mais um mês Nesse mais um mês A gente cresceu mais Aí eles falaram assim Ó Conversa é o seguinte A gente quer ser dono Do podcast de vocês A gente quer 25% De tudo Tipo, da grana Que vocês ganham De ser dono mesmo Na porcentagem do contrato Publicidade também? Tudo Aí eu falei assim Dá não, né? Pra ser dono do que é meu Não vai ser não Aí eles falaram assim Ah Eu falei Ou é isso ou não é? Ele falou É Ou é isso ou não é Eu falei Então não é não Aí ele veio pra cá Entende Aí esse cara é bravo, né? Ah, mas quer cu e quer limpo? Não é Não é não? É, eu resumi Mas foi isso Mas aí, calma aí É que eu não acompanhei Não, mas pra contar Então vocês faziam podcast No canal deles? Não No estúdio deles Ah, tá No estúdio deles Eles tem um deles E vocês tinham Usava lá Aqui, o podpá Lá Isso Usava o estudeiro Exato Não ia pagar nada Mas eles falavam assim Pode usar A gente usou eles Entendi Não, eles falaram Pode usar aqui A gente não vai cobrar mesmo Entendi Só que Ah, aí começou a dar bom Ele falou Vamos conversar Só que ele falou assim Ou é 25% Ou não é nada Não tinha negociação Não tinha negociação É, aí não dá Ah, eu falei É, mítico O que você faria? Eu? É Depende do dia, né? Às vezes eu até topava Você acredita? Se eu tivesse feliz demais Você é bonzinho? Não, mas depende também Se eu usiasse também Eu mandava todo mundo Tomar no cu e ir embora Eu dependo do dia, sabe? Ah, é? É Hoje você tá como? Uai Tem jeito de ficar triste? Não tem Não tem Mas eu juro que todos os dias Eu ia tomar a mesma decisão No dia bom, no dia ruim Sabe o que que é? Eu não gosto muito de É, foda, velho Porque É 25% Se fosse menos Pelo menos, né, velho Eles te emprestaram ali O estúdio Tudo bem Eles emprestaram Porque eles queriam Não tem que cobrar nada A depois daquilo, sabe? Sim, concordo com você Tipo assim E aí vocês tomaram A decisão de vocês Não tem nem errado Ninguém certo Não, mas outra Não, certo é nós Não tem nem errado Nem certo É porque queria ser dono, né? Queria ser dono 25%? Porque eu te dei um microfone Pra você cantar? É, não Aí não dá Não dá, né? Se entrar com... É porque... É Legal Sai Não, legal Não tem conversa mais Era isso ou não era Aí eu vou pra casa, né? Não, porque Se tivesse conversado Tinha chegado E você, Mítico, nessa situação O que você fez? Eu parecia... Eu tava só olhando assim Falei, pra onde eu ia Tá tudo certo Só quero trabalhar E ganhar meu dinheiro E a ideia... Mas ia ganhar menos, né? E a ideia E a ideia Do podcast do 6 É de quem? Dos dois Mas ele que me chamou É Que me ligou Eu falei assim O podcast ia começar a explodir Eu falei assim Mano, a gente precisa entrar nessa cena Porque como eu já fui Eu fui umas quatro vezes no Flow E o pessoal do Flow lá Sempre muito foda Eu admiro demais os caras E eles falaram assim Mano, cê manja fazer essa parada aí, enviado Aí o Igão também tinha um quadro de entrevista No canal dele Eu falei Igão, vamos fazer essa parada Que o bagulho vai explodir, mano Dita e feita A gente não tem nem um ano de projeto Ontem a gente bateu 3 milhões Tá legal É bom demais, velho Eterna gratidão a eles Tipo, os caras Tipo Colocaram Eu assisto vocês Eu assisto eles Eu assisto todo mundo Só os cortes também A gente entra pra assistir tudo Tá certo A inteira é foda A inteira é só os guerreiros A inteira é só quem é fã José, tem vez que você tá assistindo? Do quê? Mas aí deve ser alguém que você gosta muito, né? É, ele assiste Não, nem se for meu pai Eu vou ver tudo, não Eu só vejo É Mas seu pai é o cara que não Não ia fazer, por exemplo É Você acha que ele ia sair da fazenda? É, ele saiu lá preso, né? Eu acho Porque eu ia falar tanta besteira E se não foi lá? Ele grava? Grava Grava Lá e grava É? Grava mesmo? Grava Se for lá e vai Mítico, quando você quer ir pra Goiânia? Então, vou levar o microfone aqui Vambora Eu iria muito Não, ele grava Lá e grava Um barril de pinga Dentro do barril De canudo dentro do barril Eu acho que o Leonardo vai ser incrível, mano Eu assisto, você estuda Ele é resenha, velho Sério? Assista Sim, sim, sim Pode chamar Não, é porque fica num ponto eletrônico aqui Que a gente é bem profissional Ela não ia ter isso aí, não Gente Brincadeira Essa aí é faisquinha só Besteirinha Se eu faço uma brincadeirinha dessa, eu tô fodido Quando vocês se envolvem em tretinha Vocês gostam Como que vocês ficam? Vocês ficam rindo Vocês ficam lá, 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 lá Vocês odeiam Mano, eu odeio, velho Eu odeio sair em site de fofoca Sabe por quê? Nada contra sair de fofoca Eu acho que tem que fazer fofoca assim Eu sou a favor da fofoca Alô, gostei do dia, um abraço Mas a questão é que Quando eu saio lá Tem comentários positivos E tem comentários negativos Que machucam a gente Então assim Por mais que seja uma coisa Tipo assim Ó, por exemplo Eu falei que eu vou Quero já começar A tentar engravidar No que vem, em março Pronto Saí um site de fofoca Aí nos comentários Era tipo assim As pessoas falando assim Nossa, mas ela não cuida Da filha dela E é fácil ter outro Tipo, são os comentários Que machucam Então às vezes eu prefiro Nem sair E aí parece que é imã A gente sai só de fofoca A gente já quer ver os comentários Ah, você não pode ter mais filho Então Exatamente Aí tipo, machuca Então às vezes eu prefiro Não sair Pra não ter os comentários Negativos ali Que machuca a gente Mano, mas é muito bom Você tá falando isso Porque o público Tá vendo que você é normal Você é um ser humano Sim, eu sou Porque a galera Deve olhar você e falar Nossa, pode atacar Que ela é de pedra Isso, ela é figura pública Ela tem que aceitar as críticas Sim, não, não é Só que eu evito falar Porque assim Um site de fofoca Tem 5 milhões de seguidores Tem 10 milhões de seguidores Tem página de fofoca Com 18 milhões de seguidores 20 Eu tenho o meu público E às vezes o meu público Não é o mesmo público Que tá lá Então se eu for comentar sobre isso Eu vou levar este conteúdo Que eu não quero Pro meu público Então eu não quero Passar isso pro meu público Eu quero continuar ali de boa Não que eu não fique mal Não que eu não sinta Mas eu não gosto de postar realmente Eu não gosto de postar o triste Eu não gosto Você tem entre essas pouco tempo Na internet, não é? É, eu tenho 5 anos Tá E você já faz muito sucesso Desde sempre Então é difícil saber lidar Mas o Mítico aprendeu Esses tempos aí Ah, eu tô há 10 anos Mas quando eu entrei no PodPi Eu vi umas críticas Quando você aprender Eu falava, mano Que porra é essa? Aí ele sempre falava Quando você aprender a ler E aquilo não te machuca mais É maravilhoso Aí foda-se Aí eu aprendi com ele Só que gente Eu aprendi com ele Mas é um processo Eu tenho maior professor do lado Eu não consigo É uma coisa que eu não consigo Ensina elas Eu fico tipo assim Nem que seja tipo 20 minutos mal E depois passa Porque eu sou assim Eu fico mal Não, mas é normal Dependendo do que falar É normal Mas aí vai ter um momento sério Que você vai estar calejada E aquilo não vai te afetar mais Aí você vai ir trabalhando Você começa a dar risada Por exemplo No começo do podcast Eu recebi umas críticas Que eu já chorei Já acordei chorando De ler umas paradas Lembra que você queria Não fazer mais Eu falei, mano Nem quero mais fazer essa merda Nem preciso dessa dor de cabeça Porque a galera Eles buscaram Em querer encher a porra do meu Só que cheiro tanto Cheiro tanto A partir do momento Que eu mudei Lógico Melhorei Melhorei minha postura Melhorei minhas paradas E quando eu comecei A ler essas críticas Sobre mim Eu falei, mano Vai se foder Foda-se Eu sou foda E aí mudou Mudou realmente Quando eu comecei A falar Foda-se Não vai mudar em nada O que um pedaço de merda Tá falando sobre mim Porque às vezes A gente até vai nas críticas E a gente muda o nosso jeito Por causa da pessoa E aí a gente perde A nossa essência Nosso brilho Isso não pode acontecer Então assim Por isso que às vezes Eu prefiro não aparecer Em páginas de fofoca Pra não ler os comentários Pra não alterar o meu jeito Pra não sofrer É isso de alterar o jeito Por exemplo Me criticavam da minha risada Aí eu falava A maior crítica minha Era sobre a minha risada Eu falava Mas gente O que eu vou fazer, né? Eu não tenho o que eu fazer Essa é a minha risada E vão se foder Deixa eu dar uma risada aí Não consigo Porque eles acham Que é força Mas eu não consigo É fácil Já já eu lembro É, já já eu soco Parece uma bruxa queca E a galera Ai, é só risada Gente, eu amo risada Assim que faz a gente rir também Quando se diverte Eu vou fazer você rir Tá Valigão Lembra do Paulo Nunes Não, ainda não lembro Lá na rua Não é, mas então A galera criticava Isabela tem a risada boa Isabela tem a risada boa É bom ter aquela pessoa Você tem a risada maluca também É, que grita, né? Que dá risada Eu gosto desse tipo de risada Você gosta? Gosto aí Se você não gostasse A gente vai dar risada Então, aprende com ele, mano Pois é, eu preciso Vocês são românticos? Eu não sou muito não Eu sou Você, Felipe, é carinhoso demais Eu sou romântico não Romântico Mas ser carinhoso É ser romântico Romântico é daqueles que Tem por diferença Tem? É porque eu sou romântica Tá, o que que é romantismo? Romântico é tipo assim Nossa, tá chegando a data de comemoração Vou fazer alguma coisa, tal Vou dar um presente Eu quero que dê um presente Que ele vai gostar muito Que é tal Eu sou romântico Tá, certo Agora, carinhoso Não, ele fica o tempo todo Tipo assim Ai, me dá um beijo A gente vai deitar Ah, eu quero ficar apertado A gente vai dormir Coloca o pé em cima do meu Tipo, coisas que assim É carinho, sabe? Eu já sou mais assim Tipo, terá que me beijar Não, calma aí, Zé Ele não Toda hora que eu for dar um beijo nele Ele tá ótimo pra receber Eu não Tem hora que eu tô estressada Não vai me beijar, não E eu não sou muito romântico, não De lembrar de trem Ah, e romântico eu faço os trem pra ele Ele caga Você é romântico daquelas Que colocam pétalas no chão? Sou, véi Fiz um cinema em casa E eu já não ligo, sabe? Você chegou a ser olhada E eu falei, ó, que legal Gente, um dia Não, ele caga, véi Ele caga Que bonitinho, amor Se eu fizesse um churrasco com a Catuaba Ah, ótimo Tava igual Tudo bom É, véi Fiz um cinema em casa Eu fiquei chateadíssima com ele Eu fiz o cinema na área externa, véi Porque eu tratei telão, som Coloquei dois puffs, comida Coloquei uma tenda lá Caralho Caralho, o que que era isso? Pô, vou passar o WhatsApp da Rafaela Pra vocês conversarem Eu fiz o cinema, véi Dia dos Pais Ah, Dia dos Pais Dia dos Pais Fiz o cinema, bicho Foi na área externa de casa A grama Tem aquele negócio que liga Pra molhar a grama Acabou com tudo Rebentou tudo Bicho Eu bem lá Já preparando Tomei um banho Preparando pra assistir o Netflix Tava bem lá no notebook aqui Colocando o Netflix Bicho Começou uma água E era três Tá, tá E eu fiquei enchargada, véi Eu tava com o roupão A primeira coisa que eu coloquei Foi em cima do projetor Pra não molhar o projetor Que ia queimar Eu paguei três mil no negócio Não usei Não usei E eu ainda cheguei Eu cheguei Vi aquele negócio Eu cheguei O trem de água Eu dei uma bicuda Eu dei uma bicuda O trem estourou água na minha cara Virou um rolo, véi Nossa E vocês nem curtiram a noite? Não, molhou tudo, véi A gente teve que pegar as comidas Molhadas, donuts Tudo molhado Os donuts só passavam na roupa E voltavam pro quarto, véi Um bolo de água do caralho Eu chorei, véi Eu postei vídeo no YouTube Pô, eu chorei Eu tava gravando Tipo, teve uma hora que eu tava gravando Assim, mostrar o negócio todo molhado A água veio direto No meu celular Assim, pá Ô, Virginia Ô, donut Donut Cheio de água Não, eu vou botar pro Zé Nós vamos fazer assim, ó Nossa A Virginia é o melhor Zé É, eu não vou perder, né? É, não É bom o donut, hein? É bom O donut é bom É bom Mas é de gordice, hein? Você tem a tatuagem do... Ai, tem mesmo Caralho A gente é fã, véi Eu gosto, véi É bom, né? É bom Qual você prefere mais? O todos O que tiver Você vai responder mais sincero Eu tenho uma teoria Que lá em Londrina Só tem os vídeos de mentira lá É verdade que os vídeos é tudo mentira? Tudo mentira Hoje eu não é que você é Tudo mentira Não Gente, eu vou sair, eu vou me retirar É tudo desarmado, né? É, tudo mentira De Londrina bom Que ali que eu conheço É o Jefferson Moraes Canta com sua porra E isso, ó O resto é tudo mentira Eu vou até beber depois dessa E o povo lá de Londrina Lá tem uma festa boa, né? Pra cantar É? Se pôr Londrina Se pôr Londrina Inclusive eu acho que vou cantar lá É que se eu perguntar pra você Você não ia falar Não, gente Calma aí Tu mentira Não, gente É que não é assim É entretenimento É É igual WWE Não é novela José Gente, olha só Essa foi boa Essa foi boa Tudo mentira Tudo WWE WWE José Para, José Nada a ver, velho Ué, mas eu tô falando, ué Não, mas faz parte Os vídeos As poupas do meio Fofas do melhor Na sua casa, viu Vai, oxe Ele que perguntou Tá puxando aí, ó Maria Fifi Você puxou uma Ele puxou a outra Nossa, ele é muito Maria Fifi, velho Amigão é, mano Fofoqueiro Não, mas calma aí Agora eu vou Se fosse a pergunta pra Virginia Fofoqueiro Lá é tudo mentira, Virginia? Não, gente Não Agora vou ser bem sincera Tem umas coisas que É combinado E tem outras coisas que Que também é Rola natural Rola natural Mas qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem? Do que é combinado Do que não é combinado? 100% Não Eu não sei em porcentagem Eu sou péssima de matemática, gente O filme não entra na porcentagem É mais combinado Ou menos combinado Do que, vai Qual pende mais? É que assim É Tem algumas trollagens Que são combinadas Sim, sim Tem algumas trollagens Agora, mas tipo assim Tinha vídeo de desafio Essas coisas tudo real A gente não combinava Tipo, ah, você vai ganhar Ou eu vou ganhar Não Era tipo, normal Desafios normais Trollagens Tinha umas que dava certo Que a gente fazia No natural E tinha outras Que era combinadinha Que a gente sabia Que ia dar ruim, entendeu? Aí, combinava Mas é aquele negócio Entretenimento, né, velho? O pessoal tava no YouTube Acho como se fosse uma novela, né? Então é isso, velho Acabou o meu Então, galera Deu o meu ponto Eu bati aqui Tô indo embora Não, pera aí Era combinado, né? Tudo combinado Né? Não WWE Ai, José Fala piada Muito piada Ah, mas aí, mãe Bota o desse Enchei o copo do moço aqui, caralho Acabou, gente Acabou Acabou Só se torce a garrafa Tem outra ali, ó Você tá engraçado Vou te ensinar Abre catuaba, tá? Pô, quem não sabe Abre uma garrafa de catuaba Eu acho que eu não sei Ela tem que abrir assim, ó Pra não arrancar o gargalo? Deixa eu ver Você abre por baixo, cara Você abre por cima Ela torce Cara, é o primeiro convidado Que trouxe catuaba, mano Os caras querem trazer brulei, bô Quer trazer sei lá o que O povo não vira não, pai Você tem de brulei Gente, catuaba Eu só lembro das resenhas Coroaci Sai junto Pô, aonde? Coroaci, véi Coroaci é uma cidade Um interior Aqui, ó Aqui, ó Aqui, presta atenção Na calçada Quente Tá vendo que ela tá sem Ela tá sem gargalo Tá Tem que fazer assim Pra ele parar lá Você acha bom o gargalo? Caralho, como assim? Mas eu acho É porque as vezes o gargalo dela Eu acho bom sem gargalo Que desse mais Não, pai Isso aqui é pra você Filtrar Você vê o tanto Que você vai beber, entendeu? Por isso você gorfa Vai ser um gargalo? Por isso você gorfa Eu achei que você é Felipe em casa Não, não, não Pra ficar bom, não é bebe Neuzaldina Fica bom, não bebe o leite Né? É, você nem botou Vou mostrar a máquina Porque você também Nunca me deu uma garrafa Você não colocou no seu copo Você abriu até Desculpa Você fez toda a graça Desculpa pela vergonha Desculpado Mas parece que as meninas Tão vindo aí, pô Elas tão vindo aqui? Então Maravilhosa Já tava me sentindo super culpada Falei que ia lá Ah, mas você falou que Ah, você ia lá só encontrar Ou você ia participar mais uma vez? Não, eu guardei no seu pega Eu vou te cache lá Lê o WhatsApp Lê o WhatsApp Lê o WhatsApp Se você tiver que ir lá Ah, ainda bem que eu falei Com o Zé Felipe Eu falo que Londrina É os vídeos de mentiras Eu sempre falei Mas o que que tem Deixa os meninos lá Escaço bruxa lá Eles tem invasor lá Tem um monte de doideira Tem moto, tem tudo Eu queria estar lá Fazendo vídeo fake Que tem nos 700 carros Igual eles tem Só tenho dois Você não Eu juro Mano Dou meu culpa Uma cachorra Se você Faria uns vídeos fake O que? Você não faria vídeo fake Me chama Você não faria Gente, cabelo entre no WhatsApp Gospedudia mandando um beijo Gospedudia um beijo Gospedudia um beijo Gospedudia um beijo Gospedudia um beijo Se alguém que merece um beijo É Gospedudia Gospedudia amamos você Ela faz a alegria do dia Não pode falar ou pode? É que eu não lembro o nome dela Você fala dos outros O dia não vai falar o nome? É Gabi eu acho Gabi Gabi eu acho Um beijo Eu acho que é Gabi Ela é uma mulher foda Ali manda quem vai ganhar BBB Quem vai De quem não vai falar mal Quem é bom Quem não é Lá manda tudo Ela gosta de me fuder uma vez Pra você não entrar em contato Ela é gente boa Ela é maravilhosa Ela não fala mal de você não? Fala também Pode falar Mas não fala não Gosto dela Mas ela não fala mal Ela é bem neutra Bom pelo menos comigo Sempre foi Ela não fala Ela fez isso Ela é uma bosta Eu vejo que tem Tem sites Instagram de fofoca Que eles são Eles são Tendenciosos Maldosos Maldosos Mas tem uns que são imparciais Que tipo assim A notícia Tá aqui É Eles só são notícias Eles não dão opinião Tipo assim O que acha Ela coloca Aí o povo fala Não é ela que fala Tipo assim Virgínia foi pega Numa festa clandestina Ela é sem juízo E sem noção O que vocês acham? Não Ela não faz isso Eu gosto É desse Gosto desse né Ai Já 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 postou lá Já tá querendo isso Já postou Chega o pau então Ah Eu já vi postagem Que é Né É Eu concordo O cara é demais Eu já vi postagem Que postagem Saiu Não sei o que Tipo o título O texto Eu falei Eu nunca sei lá O texto Sempre fudendo o artista E no final Fala aí a opinião de vocês Aí você vai ler A opinião das pessoas É um Chorume Chorume Eu falo Meu Deus As pessoas falam Um monte de groselha Eu sou desligado Até pouco tempo atrás Eu não tinha minha mãe No Facebook Olha Minha mãe falou Você não mete o senhor No Facebook Eu nem entro no Facebook Não No Facebook eu também não mexi Vocês mexeram no Facebook? Não O meu negócio era o Orkut Pai Então depois Você era lotado no Orkut? O que? Lotado? Tipo assim Muitos amigos Friends Coisa ou menos Não era muito não Não tinha muito não Eu segui Era comunidade Chamava Isso Comunidade Certeza que ele tava nessa Certeza Gosta de ficar tranquilo na casa Se quiser ver Em casa tem Gosta de beber Você tem agora uma Fia Tem Também Mas você cuida de carreiras De outros artistas né Talismã digital Talismã digital né Como é que funciona É difícil né Cuidar do sonho das outras pessoas Mas é responsabilidade né Então Mítico e Rigão A gente tá com um contrato Ali pra vocês Por favor Se é pra deixar a gente rir Com vocês Eu vou embora Vambora 50% Eu não tô ligando A gente dá 20 20 25 Tudo 15 15 15 tá ótimo Se tá com a gente Tá com eles 15 tá bom É Todo mundo fica feliz É os 15 nossos É grande Não é pouco não Mas é tipo uma agência Pra gente cuidar das carreiras As pessoas E a gente automaticamente Produzir conteúdo Sabe Eu e a Felipe A gente vai ser da parte Que a gente vai produzir E aí a parte burocrática Fica pros outros Pra quem é do burocrático É tipo o Willi e o Léo Fica naquela parte E aí a gente quer colocar pessoas Que querem crescer mais Sabe Não pessoas que já estão imensas Tipo Sabe Não Quem compõe o time de vocês A gente só pegou ainda A Julie A Julie Ela já entrou com a gente Assinou o contrato ontem É porque a talismã De tal mesmo Ela não tá pronta Ela fica pronta Final de setembro Lá em Goiânia A gente só tá agindo Com tipo assim Marcas e tal Trabalho e essas coisas Mas vai ter gente Por exemplo De São Paulo Do Rio de Janeiro Vai vai Ela é do Rio A Julie Por enquanto Tá usando a estrutura Da talismã Music Aqui em São Paulo É de vocês dois A empresa A digital sim Meu e dela Do meu pai E do Willian Do Willian É E aí Aí tem a talismã Music Que não tem nada a ver Tipo assim É um braço A digital é um braço Da music Mas eu e a Felipe A gente não tem Com a music Sabe A music agencia Cantores e tal E a digital Você tem que ver Tanto que eu sou bom Na reunião Nossa Eu não falo uma palavra Eu não sei nada Você só tá lá Tô lá Você é só o cara Que fez o Pix Fala quanto que é Quanto que eu recebo Dando um alô É porque tem que fazer Não sei o que Não sei o que Não sei o que A gestão Ai meu Deus Você é só o cara Que fez o Pix Não eu falando A única palavra Que você falou Na reunião ontem Juro A única palavra Ele falou errado Falei não Qual que foi a palavra Natural né Eu falei Eu tava conversando Ela tava falando Alguma coisa E eu falei assim Gente eu preciso falar Pelo menos alguma coisa Quando ela Sei o que Os vídeos Natural nela Não Eu falei Ah tá Desculpa Tipo assim Eu tô lá Falando com a Julie Que ela tem que ter frequência Que ela tem que tipo Ter cronograma Ela tem que É um trabalho Não é uma coisa Que você vai Só tipo assim Ai hoje eu quero postar Hoje eu não quero Hoje eu não Não Compromisso Tem que ser aí O Zé Felipe Eu falei assim Você tem que ter um cronograma Ele falou assim Ou você é mais natural Falei porra Eu não sou natural Eu sou natural Só que eu posto É porque tá acostumado Com Londrina né Londrina é nada natural Gente olha só Gente olha só Eu vou me retirar Desse podcast O melhor vem É brincadeira Esse aqui é Conta ironia Mas tipo assim Vocês Fora a carreira de cantor Fora a sua carreira De influenciador Vocês tem outros empreendimentos? Sim Se vocês podem falar Evidentemente Não sim Eu tenho Abri agora Vou abrir agora Aqui em São Paulo Moema Uma clínica estética Do lado da mansão Porque vocês já passaram Em frente Uma mansão Porque o Leste Moema Imensa Rosa Eu sei Eu conheço Então Tem a mansão Lá vai ser do lado Vai ser na rua Fazer Vai fazer lipoled Tudo Se quiser fazer Lipo Tudo lá É Permuta Permuta Vamos lá Vamos lá Vamos lá fazer Vou entrar E vou sair O Mr. Músculo E aí Eu também Tô com a talismã De tal E em breve A gente vai lançar Uns produtos Sabe A gente vai lançar Uns produtos Da Maria Alice Também Ah que legal A gente já tá Desde o início De gestação Já Porque demora Para esse trem De produto Tem que aprovar Até fazer um E é muito burocrático É Porque vai chegar Para você Ser gostoso Falar não Aí volta É realmente isso Tem que ir lá Tem que conhecer Tem que conhecer Outros lugares Também para ver Então em breve Já vai estar lançando Mas vai ter produto Teu também Por enquanto Não vaza lá Mas da Maria Alice Você tipo Vai ter E tu Filipe Pelo jeito Eu tenho Eu tenho Tem boi Ema Comprei Comprei um avião Para fazer show Nossa Você já começou Logo Desculpa Se eu trabalhar 20 anos Eu vou ter um avião Você vai abrir Uma adega Comprei Não Já tô um avião Não Arrumei um aviãozinho Para trabalhar Porque vira necessidade É trabalho É mais fácil Para eles O acesso Nas cidades Menos cansativo E pingou um dinheirinho E eu comprei 250 vacas Dinheirinho Besteira Besteira Para pular Para parir E é isso E atualismo digital O melhor investimento É boi É bom Eu não anjo muito Mas fala que é do caralho Não Mas para ele Que o pai dele Tem fazenda Para ele é maravilhoso Agora vai eu Comprar não sei quantas vagas Vou mexer aonde Não Não dele Porque 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 o caro mesmo De mexer com gado É a terra Como assim Explica para a gente Ah uai O aluguel de terra Vai lá O aluguel de terra É muito caro Então é Graças a Deus Teu pai que cuida É Eu dei só O dinheiro Pai Compa para nós As boas É caro Quando que é uma vaca Ah velho Tem depende De vaca que você quer Quero uma vaca boa Que dá leite bom E pare Vaca de leite é barato Tem que ser vaca Ou para parir Ou para Dar churrasco bom Ou para bater Para comer Mas eu não sei Eu estou mexendo lá Com vaca Uma média Uma vaca Com cinco conto Dez conto É Isso aí Cinco mil Eu pensei que era mais Não Porque tem vaca boa Eu vou comprar Para parir Para parir É uma no pé E uma na barriga Deixa eu ver Fazer o cálculo Entendeu Tipo Não tem esse trem De resguardo Não Não É Não Nasceu um Está mamando ali Você já Extermina de novo Já tem um no pé E um na barriga Caramba Eu sabia não Eu pensei que tinha Esperado um tempinho E é dezoito anos A vida de uma vaca Então é dezoito anos Ele parindo E Caralho Dá muita coisa É Dá muita coisa Então o dinheiro Volta rápido Mas vende o bichinho Pequenininho Ou vende ele grande Depende Vai tendo Você precisa de um dinheiro Na mão Você vende Estou precisando de tanto Então Você pretende Quando você tiver VSC ser tipo O cara da fazenda Ter vários terrenos Vários peixes Vende tudo Ele já é assim Mas quanto mais Para mais Para ele vai ser É Não Eu gosto Oxi Chegou com O que é isso Gente Elas chegaram Olha só Olha só O que foi Vem cá O que aconteceu Olha só Calma aí gente Mas sabe o que é Eu ia lá Mas me prenderam Acorrentaram Aqui nessa mesa Mentira Tá com medo Zé Felipe Falar a groselha O que é isso É boa pra caramba É doce É boa pra caramba Doce Se você não conhece O canal Pode delas Se inscreve lá Forte abraço Gente Tudo bem Maior canal De podcast Feminino Aqui Aqui Obrigadeiro de Tudo bem gente Se inscreve no Pode delas Obrigada Ela trouxe Ela trouxe o Chocolate Pegão Ganhou Você sou vizinho Eu te conto Comer com educação Dá pra todo mundo O que Depois eu conto Com o pessoal Aí ó Só falta vocês Virem morar aqui em São Paulo Uai minha filha Eu tô mais que dentro Tô dentro da sua casa Daqui a pouco Quer um chocolate É porque senão Vamos marcar Então pode delas amanhã É verdade Depois né Isso aqui Isso aqui é bebida Meto no freezer Chocolate Olha lá Fica bom hein Terapia Fica bom hein Sexo na praia Isso aqui É o que pai Sexo na praia Que visita boa Elas traz em cachaça Sex on the beach O que que é isso Isso é igual o chupi chupi Hoje eu tô mais aqui Só no choro Mas cadê a espuma Do moscou moleque Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá O cotonete É top Cotonete Canudo Vai gato É isso aí né É canandinho Quer provar uma dessa aqui Não pai Misturar Vai misturando Vai ficar bonito Daqui a pouco Daqui a pouco eu tenho outro Não só vou dar uma bicudina Eu acho Sabe como é que chama Essa bebida Terapia bar Pra mim essa é a terapia Que tem que existir Sempre Caralho Isso aí a Virgínia Ganhou 50 mil reais Nossa Que marketing foi esse Caiu Esse aí Vai tomando Ou aqui Cada cachorro Que lampe sua caceta No podcast das meninas Eu tava toda hora Falando assim Ah não sei o que de Pix Bicho Eu recebi tanto Pix Eu recebi 400 no Pix 400 reais no Pix 400 reais no Pix E esses dias à noite Eu recebi Tanta notificação de Pix Que eu tirei print Mas manda pra nós também O povo manda num centavo Eu não sei fazer um Pix Um centavo Você nunca beirou o banco Nesse valor Sério véi E aí Quem que paga as suas contas Gente calma aí Minha mãe Que A Gosp do Dia Mandou assistindo Pergunta Que que o Zé Tá achando da galera Que tá em Cancun Que galera que tá em Cancun Zé Quem que tá em Cancun Camila Loures Álvaro Ah tem um pessoal Que tá lá no Furacão É no Furacão Resende Lululu É se tivesse Se tivesse em casa Na quarentena Não tinha Furacão Não tinha nada Tô brincando gente Isso aí é só pra sair lá No Gosp do Dia Maravilhoso Mano Competição Quem é mais o Fifi aqui Eu acho que tem uns três lá Com o Furacão Podia carregar Sério? Eu acho Quem? Zé Felipe Olha só Agora vocês entenderam Por que que eu fiquei por aqui Não eu acho que Fudeu Com certeza Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Comenta Tem o pessoal que tá lá Que você não Não é chegado Não tem Tem Zé Felipe Ah só uma voadinha Depois volta É não É só pra dar uma passeada Porra Vela Cancun por cima É bonito Que sua porra Depois volta É bonito Só pra dar uma Ai meu Deus Sino de nervoso Atua por cima Andar de Furacão É que eu não sei Andar de Furacão É chique Poucas pessoas que andam Eu não sei quem tá lá Eu só sei que o pessoal falou Eu só sei que o pessoal falou assim Tem a galera em Cancun E o Furacão vai passar por lá Eu não sei quem tá lá A galera de Londrina Se quiser dar uma voz de Furacão Zé Felipe Que que é isso? Não volta Depois volta Mal não Vai Tipo banana boat A galera do Gustavo aqui Ó Ó Ó Passeada né Passeada Você já passeou Você já passeou de Furacão? Não cara Eu também É o trem mais chique isso Que tem Poucas pessoas Poucas pessoas Raro ver É né Mano eu amo esse cara Sério Você podia fazer comigo Eu você e o Mítico De inteiro Vai vambora Ele gosta Sério Ele ama Mas convidado enjoado Não dá conta não É então Mas aí você ia falar Eu tô curioso Ô Mítico Depois me conta Quem tá nessa viagem Pávão Não tem tanto de gente Nessa viagem Tipo assim A galera tá tipo Indo pra lá Pra ir pros Estados Unidos Entendeu Então assim A Camila Eu sei A Camila Ela me chamou O Lucas Angel Chamou Pra ir Ah eu gosto da Camila Louros Ela é legal Nossa ela é maravilhosa Gente boa O irmão dela também O Felipe Gente fina Gente boa no mundo Lucas Angel Eu vi ele uma vez Parece que eu conheço Ele tem eternidade Quem mais tava lá Quem mais tá lá Eu gosto da Camila Gosto do Lucas Tá o Álvaro O Álvaro Eu não conheço o Álvaro Gente boa Mas eu não conheço ele Você já viu ele pessoalmente Ué amor A gente viu ele tipo assim Oi tudo bem Tá Eu nunca vi ele pessoalmente Quando ele tava chegando A Camila A gente tava indo embora Ele tava chegando É gente fina E o pessoal Quem mais tá lá Tá o povo de Londrina Tá tudo lá Tudo lá Fazendo vídeo Deve estar fazendo vídeo Com certeza Eles não iam perder Essa oportunidade né De fazer um vídeo Tipo Gente o furacão Tá chegando É claro E a Thumb é só Mas é isso que dá Viu né Isso é verdade Não tem como julgar Não tem É real Se eu tivesse lá Eu faria um vídeo Gente Olha o vulcão chegando Eu chegaria Eu colocaria assim É furacão? É furacão Falei vulcão errado O furacão tá chegando Na minha casa Já era Você ia fazer um vídeo assim? E a Thumb E eu camaralista E o puta de um furacão Atrás É você com a criança 24 horas de furacão Pulei dentro do Redemunho Redemunho O Redemunho O povo falava que Pular dentro do Redemunho E você viu o capeta Pai quando dava Com o Redemunho Eu vazava Que? Tô fora pai Puta moleque Sensacional Cara Meu Deus Mas tem algo contra a galera De lá? De Londrina? Eu não entendi Eu não gosto muito deles não Qual do que é povo não? Não Você é uma coisa Eu sou outra Eu não gosto Eu desejo tudo de melhor Que Deus abençoe Mais longe Que prospere muito Que Deus abençoe muito Mas eu não gosto não É isso Obrigado Não desejo mal não Mas eu não gosto também não Foda-se Não gosto Não se mistura né? Não Tá certo Eu acho Pode ser que eu tô errada também Que eu não sou Posso estar errada Mais uma Não acho melhor não Só mais uma Tem que controlar o podcast Não só pra sopa Porque tá todo mundo aqui Tá descendo massinha E ela tá tipo Não quero não Não quero não Gente não quero não Coloca mais um pouquinho Estica no braço Gente do céu Tem mais um Copo maior Deixa eu falar um negócio pra vocês Não Não Não, nós estamos brincando Foi gelo Dá um copo gelo aí pra ela É Eu acho Aí você vai provar isso aqui É bom com gelo Deixa eu falar pra vocês Que saudade Tá gostosinho Tá bom Você vai ver amanhã Você vai lembrar de mim uns três dias Tá uma ressaca do cara aí Hoje eu vou falar o trem pra vocês Pode falar pra mim O que você quiser falar Fala até cinco coisas Preocupada Só que Só que o povo Não Eu tô falando Fala do povo de Londrina Que é o negócio Não 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 Eu já defendi Tem uma mulher que vem falando nos trem aí Eu tenho uma raiva de gente que menospreza o trabalho dos outros É Menosprezaram o teu? Não Tá Do beleza lá Eu não gosto Não gosto Não, velho Sabe O trem que não exige Todo trabalho aqui Não tem que ser Exaltado E respeitado Vem uma mulher falando boas besteiras Ah, a gente se lascar, filho Peraí que eu tô frio do caralho Calma, deixa eu subir isso aí Pronto Agora ficou bom, né? É, ué Gelado Mas o que Não Dando pressão alta, né? Não, calma aí Eu não tô entendendo o que você tá falando Vem uma mulher Ô, bata eu de novo aqui Mas agora ele tá vindo por baixo Calma aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ei, gente, você tá com pressão alta Esse trem sobra pressão Esse tal da catuaba Mas relaxa Hoje você tá de boa Não, eu tô bom Assim tá indo em você? Não Tá bom, tá bom Então tá, vai ficar assim Tá com calor, né, gato? Um pouquinho É, eu acho Eu vou comer um biscoito desse aí, filho O que você fala aí? Vai passar seu grau Calma Tá Aguenta Depois, né? É, depois, quando tiver No finalzinho Nossa, eu vou muito pra Goiânia Vai pra ir embora Porque lá, né? Eu tenho assunto com você, cara Tem, mãe Sem câmera Isso aqui que não é Não, gato Você vai pra Goiânia Aí você marca De a gente fazer coisas diferentes Eu tô cansada Da mesma coisa sempre Então fica vindo pra cá Que aqui dá pra nascer Soltar pinta Ô, aqui tem um negócio Soltar pinta Ô, tem um lugar Que bom pra pescar, velho Lá no Pantanoso Já ouviu falar? Não, pescar Pescar lá, né, Zé? Não, gato Mas você não tá entendendo O lugar Bom? Bom Mas, tipo Conhece lá, você? Aí tá balançando a cabeça Eu achei que você... Ah, ô, Pantanoso Leve ele lá Mas pescar não é chato? Não Não tem peixe, é Mas quando você pega É bom, cara Pescar é o supra-sumo De quem gosta De ficar sossegado Que você fica no meio do lugar Mas eu vou falar pra você Um dia Vou levar vocês lá É aqui do lado, ó Pra pescar? Não Mas lá vai ter pinga? Vai, claro Não, nem vai Leva pro churrasco Não, lá tem também No barco? Pantanoso Aqui, ó Aqui do lado Aqui de São Paulo Ali, no... Eu não sei onde que é não Mas é perto Depois é o Faville Ah, é perto Perto É perto, caralho Bom, velho Bom? Bom, bom Pescar? Você gosta de pescar? Não tem muita paciência, não Então, as costas Não, lá não se espera, não Você joga e pega Ah, não Aí é bom Aí é bom A sensação de conquista, né? Ok, ótimo Agora fica lá, tipo assim Você sente... Eu não espero também, não Tem que ficar esperando Escuro na vara, esperando Fazer uma festa na piscina Um sunset As músicas boas A cachaça boa E tá melhor Eu acho Lá é como? Lá é tipo... Mato É tipo um... É beirada Tipo um rio Sabe o que o cara fez lá Mas cheio de peixe Aí peixe grande Mas é tipo assim Tá bom, é um rio Mas aí tem uma casa perto Que você aluga a casa e fica Ou você... Não, amor É aqui do lado É um pesquipag Ah, pesquipag Só que não é um pesquipag Pesquipag mesmo É um diferente Ah, entendi Tá um super Super entendi Você frequenta? De vez em quando eu dou um por lá Faz tempo que eu não vou, né? Ah, tá Faz tempo que você não vai Porque tem um ano que eu te conheci Eu nunca fui Não, não Mas eu ia Quando eu morava aqui eu ia muito Você vai embora Sexta ou domingo? Mas vou ter que ir embora domingo, né? Melhor segunda Eu acho Você já tem projeto pra final de semana? Vamos mexer alguma coisa aí, ó Não precisa fazer final de semana Provavelmente eu não vou ficar em casa Chama o cara lá, moço O do O Psyl? É Pra não encontrar ele Ele e o outro O outro também Eu trago Mas aí tem que ficar até de segunda, né? Porque até eles virem Não, então é de segunda Então Você quer mesmo? Que eu traga ele Eu trago Ele quer, velho Ele quer, velho Você não vai entender Assistir Você me mostrou Eu juro Velho, eu juro Pela Mariana Alice Ela me mostrou o vídeo Era do Dileira Junto com aquele outro Que fala Psyl Respeitar Seu o que Fala Como é? Olha a boca Respeita a boca Mano, ele mostrou Sete vezes o vídeo Direto, velho Fala o gato boqueteiro Que ele chupa o microfone Ele chupa o microfone Eu ouvi daquilo, cara É muito idiota É bom demais É muito bom, mano É bom Eles já vieram aqui Foram no Arraiar Pois é, mano Quer carregar aí Quando voltar a fazer jogo Arraiar o quê? Arraiar foi a nossa festa junina Tinha todo o mecânico Tinha Mentira Esfirra do Habibs na hora Vocês estão engajados No conteúdo, hein, galera Que que isso? Eu vi, eu vi Eu vi lá Ele vê tudo Do ano que vem você vai cantar Vambora Tô dentro Então tá alinhado já Tá aí, ó, tá filmado Mas de graça Não, não vou cobrar nada não Ele vem de graça Paga só a cana Ah, então tá ótimo Vai dar umas três músicas Vambora Não, e o barrilzinho do Cabaré, mano? Não, já falei pra você Já tá Qual é o do moço ali? É a Fernanda ali, ó Ô Fernanda Ô Fernanda Ajuda a nós, pelo amor de Deus O Bruno da Fernanda é Muito obrigada Pode cobrar ela Ô Fê, fala pro Bruno e pro Giovanni Mandar aquela boa Pra eles meter aqui, ó Ficar no cenáriozinho aqui, ó Preciso fazer um merchan aqui Faça E pras meninas ali também, ó Nossa querida amiga Tatá O que que tem? Lout, é Lout que fala, né? Ah, beleza Mano, ela é muito marquinha Ô Júlio Eu vim com o Lout Ô Júlio Mas compra Lout Muito É esse sapato de detalhe dela? Esse aqui, ó Ô Tatá, manda um mule lá pra Rafa lá, meu Caralho Maravilhoso, né? Tá pegando? Que sapato maravilhoso Meu, alaranjado Não, de verdade, assim Coloquei um all black pra combinar Porque aí não tem erro Cor de manga www.lout.com.br L-O-U-T-H Confortável, dá pra correr a maratona com ele Maravilhoso O Zen Bolt usou na Olimpíada de 2016 Mano, a Tatá é muito marqueteira Ela é, velho Eu lá, ela me veio com sapato Beleza, eu falei assim A Tatá, ela empreende aqui no sapato Depois ela chegou com a maquiagem Beleza, ela empreende na maquiagem O que mais você tem? É em saboados, menina Tem perfume, velho Ah, que louco Tudo, velho Que louco Pau quebra A mulher que tem a porra toda e fala Foda-se, é isso aí Quer, quer, toma Quer maquiagem? Toma Quer sapato? Toma Toma, toma Você quer viver? Toma, Lout Tatá, chus Acabou Você não brisa nessas paradas? Você começou a falar que você ia ter Ah, gato, eu vou ter, mas eu vou ter, né? Mas como é importante o equilíbrio? Eu vou ter, mas eu vou ter, né? Ó, é importante o equilíbrio Você é que nem a Tatá Você é pá, 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 pá O Zé Felipe é igualzinho o Júlio O Júlio é assim Fala de dinheiro com o Júlio E o Júlio fala Tem dinheiro aí, tá tudo bom Fala, vamos lá, Júlio Ganhar mais dinheiro Ele fala, não, não O que tem é que tá Dá Aí eu tenho que sustentar É E a futura que vai é a Bia também, né? Já tô vendo Ó, a Bia é maravilhosa Gente A Bia tem que ser amiga da Maria Alice Você tem que fazer um encontro dos bebês Da Bia e da Maria Alice É os bebês mais bonitos Puta, eu recebi um vídeo Posso mostrar o vídeo que eu recebi ontem? É os bebês mais lindos Ô, eu mandei o Júlio tomar no cu Que o Júlio tá deitado E a Bia faz Dá um tchauzinho assim Eu falei Ah, Júlio, para Olha isso aqui Olha como eles me tratam Eu sou o tio gordão, né? Que você postou na sua Tomando água com gás Bicho, eu ri tanto Eu vi isso aí também Não, eu ri tanto Eu morria de rir Mano, me mandou um beijo ontem Manda um beijo Fala, beijo tio gordão Ah, que linda demais, velho Quase bati o carro ontem de fofura, mano É bom demais, né, cara? Beijo tio gordão, cara Que isso, mano Eu sou tio gordão E ela mandou, velho E ela que não me chama de tio gordão, não É muito louco Ah, filhinho, vocês, tipo É muito chorona, muito risona Porque a Bia Meu Deus, só fica rindo Não tem dia ruim Ah, a Maria Alice também Só ri, velho Mano, isso deve ser muito bom, mano Então é criança que só fica rir Mas é criação, cara A Maria Alice ainda não tem três meses, né? Então, tipo, se ela não enxerga Assim, perfeitamente bem Só que hoje, eu fui chegar Eu não falei nada Ela tava acordadinha Eu cheguei pertinho dela Assim, aí ela Ah, eu falei Ela sabe quem sou eu Sem falar, sabe? Ela já tá conhecendo Reconheceu A visão da minha da pessoa Eu cheguei só perto Não falei nada Você é louco Eu ia chorar todo dia É, mano Deve ser uma parada É bom demais, velho Mágica, né? Você vê o processo de crescimento Que deve ser muito legal Quando eu começar a falar, então Nossa, eu morro Mamãe, papai Ferrou Eu acho que a Maria Alice A primeira palavra dela É ser pessoal Pessoal? Pessoal Você fala muito pessoal? Porque eu falo todo dia Bom dia, pessoal Aí ela Teve um dia que até que ela falou Alvei Eu falei, não, foi Deus Sabe por quê? Porque um dia antes O pessoal tava me criticando Porque eu falava Que eu falo muito alto Bom dia, pessoal Tem base? Ah, mano Tava com dó da Maria Alice É, tava com dó da Maria Alice Não sei como que a Maria Alice aguenta Porque eu falo muito alto Gente, no dia ela falou isso Ninguém comprou uma Pampers Ninguém comprou Ninguém comprou uma Pampers Não, ninguém mandou Caralho Como que a Virgina É carinho Presta atenção Só a porra Presta atenção No outro dia Juro por Deus No outro dia eu fui fazer Um bom dia pessoal De lei Olha a Maria Alice Olha que lindo Olha que lindo O quê? Eu não acredito Ela falou Todas as vezes ela Tipo assim Caralho Olha aqui Eu vim abrir o olho Eu tinha seis meses Olha, mano Eu falei Não, eu postei Acabou, velho Calou a boca de todo mundo Calou a boca de todo mundo Falei, Deus A Manu, prima dela Foi acordar com três meses nascida Uma preguiça Pensa na mulher preguiçosa Olha lá Ela nem sabia que tava lá no mundo já Preguiça como? Acorda Olha lá O quê? Mas não dá pra perceber Ela tá sentadinha Quietinha É Manoel Olha bem Ela é bonitona, Manu Mas só que ela tá uma preguiça Gente do céu Aquela que irrita Não Não, ela não é Não é que é preguiça Não, é que é muita preguiça Não, ela é gênio Manoel, ela é meu braço esquerdo, direita Ela sabe tudo da minha vida Ela só sabe falar pra fazer Não, ela faz Ah Pra ela falar demora, entendeu? Ela é bom Ela é bom assim, ó Ela faz Você mete um Você mete um trem na mão dela Ela resolve tudo Resolve, velho Tudo, tudo, tudo Mas se você pedir pra ela também Gênio Manu, pega ela pra mim o negócio Você esquece Vai lá, levanta Vai, ela Manu, pega uma água pra mim Você morre de sede É, né? E ela vê você morrendo Ela vê Ela vê e fala O que que tá acontecendo? Preguiça Por que que você tá assim, caralho? Você sente? Mas ninguém é perfeito, né, gente? Não O Gabriel aqui Ele é assim Mas não é que ele é preguiçoso Ele é esquecido Ela fala assim Gabriel, perdi um negócio da iFood Ele falou Vou pedir O que que você quer? Ah, perdi tal coisa, beleza Três horas depois Passaram uns 40 minutos Eu falei Tá chegando Eu falei, ô caralho Me pedi, ó Eu sou um cara Você acredita que eu não sei pedir um mais food? Você não sabe, velho? Ô meu Deus Eu não sei nada, velho Gente, o Zé Fipirão andou com carteira Mano Muito Sabe montar em cavalo, sabe, né? Bem ruim também Eu sei Você conversa fiado Qual a gente tá fazendo aqui? Cantar Cantar um tiquinho Cantar um tiquinho Cantar um tiquinho também Que eu não sou o dos miocas Cantor que tem Mas eu canto Tá trabalhando pra isso Canto Canto um pouco Quer escutar O que que o povo quer escutar? Sim, tá danada, né? É, o povo quer escutar Trem fácil, né? Trem letra bonita Tá Não existe mais não É negócio Cantar a música Faz que o povo Tem tanto problema, velho Entendeu? Problema do trabalho Problema Não tem de casa O povo quer É aquela música Que a pessoa escuta E ela canta sem querer É isso E sinta vontade de dançar É isso Quem tem que cantar Música bonita É meu pai Mas hoje O Zé Felipe Hoje o Zé Felipe Desde que eu conheci ele Outra pessoa Ele Tipo assim Ele tá dando a vida Nas músicas e tal Quando eu conheci ele O Zé Felipe não queria saber De nada Tipo assim Ah não Quando voltar A pandemia Eu lanço um trem Ah não Não vou fazer nada Pra postar Não Vou postar nada Não Eu sou cantor Eu falo Que que é isso Gente O menino tem 22 anos Parece que ele tem 60 Só porque é cantor Pra postar story Fala que não Que abaca a imagem dele Fala que que é isso Você que fez ele ser mais Atenado Tem que ser blogueirinho Total É velho Porque Apesar de ser Quase a mesma coisa É totalmente diferente Sabe Totalmente diferente Totalmente diferente Gente que é cantor A gente não tem essa A gente não é ligado Igual a vocês De ficar Se preocupado Com story Mas é muito difícil Você ver um cantor Postar story Do dia a dia Não é? Quem postar Vai se diferenciar Exatamente Eu virei pra ele Falei assim Zé Felipe Posta velho A pessoa não vai deixar De ir no seu show Ouvir suas músicas Curtir a resenha Porque você tá postando story Ela vai ir no show Exatamente A pandemia Ela veio pra mostrar Que a internet É maior que tudo Todo mundo parou A internet continuou E pra mais Verdade Então tipo assim Aí foi aí que ele Acordou e falou assim Não E hoje tipo Ele super Direto e reto Ele vai atrás de música Fica atrás de música Atrás de produzir Faz fotos Estreio e tudo Você na pandemia Não Eu Gato Eu ganhei Eu comecei a pandemia Eu tinha sete Milhões de seguidores No Instagram Hoje eu tô com Vinte e quatro Na pandemia Você quer se aparecer Né Não Na pandemia Tipo assim Foda Foda pra caralho TikTok velho Eu tava com Acho que quatro milhões No TikTok Eu tô com vinte e dois Qual que é a vantagem De ser foda no TikTok O TikTok Oxi A vantagem aqui Cala a boca Deixa ela responder TikTok eu não ganhei Eu te juro Eu não ganhei nenhum real No TikTok Mas você não ganha engajamento Para as outras É isso É isso aí O TikTok é isso Ele te dá seguidores Para o Instagram E para o YouTube E do mesmo jeito O YouTube te dá seguidores Para o TikTok E para o Instagram Do mesmo jeito do Instagram Mas as músicas Tem que ser que nem a dele A última Facinho Não aqui Dá ali Não tem condição nenhuma Nem eu faço essas aí A Camila Lourdes A Camila Lourdes mandou A Camila Lourdes mandou Uma coreografia Um trem de fazer assim Só que você não fez a da Virginia Você não quis cantar Você quis aprender minha música Você não quis nada Você lançou uma música Não Conta como foi a sua experiência Descobri que seus vídeos Era tudo fake Eu não gosto Conta como foi a sua experiência Meu filho Eu quase não gravei Eu quase não gravei Tipo assim Eu fiquei lá Trava né 40 minutos Com o Niltinho O Niltinho Ele produz a música Do Zé Filipe Do Leonardo Do Gustavo Lima O Niltinho ficou lá 40 minutos comigo Calma Virginia Chegava minha vez de cantar Eu não conseguia Eu falava Não vai Não sai Não sai Calma Virginia Vamos lá Vamos parte por parte Então Aí a gente foi parte por parte Eu abri a porta Eu falava Não quero mais O Zé Filipe faz O Zé Filipe tava lá Faz Eu falava Não quero Ele faz Aí eu tive que fazer Eu falei Se ficar ruim Nós não lançamos Mas você acha que não ia Sabe o que eu quero Meu medo De ficar péssimo E ele por Pra não ficar um clima Meio chato Ele fala Não vamos lançar Ficou bom É Querer falar que ficou bom Entendeu A vergonha muito Isso que passava Mas o que você achou Se ficar ruim você fala Eu achei que ficou bom A gente gravou por partes A gente gravou tipo assim Por partes Não foi direto Que eu normalmente Acho que o cantor faz Não pô Cantor não canta direto não Só se tem muito fôlego É por partes Canta não Porque direto é tipo Só se Um DVD Que é ao vivo Você faz direto Mas ali no estúdio Pra que? Você canta até Antes do refrão Aí você respira E canta o refrão Pra que né? Pra que né? E aí Às vezes não gostava muito Aí a gente deletava Tentava fazer de novo E foi assim Aí deu certo Mas pelo menos Você teve a preocupação De fazer bem feito É Porque você poderia fazer Tipo Ah vou fazer Vai ter vivo Vai ter não sei o que Mas não Você teve a preocupação Claro não Você pretende lançar outras? Não véi Sério? Juro Tipo assim Não é uma coisa Que eu vire pra você Falar Eu quero engajar Nessa carreira De Pelo menos ser influencer E cantora Soltar umas músicas Não véi Por que? Porque eu não sei Se eu Se eu Quero isso Realmente Sabe? Não sei se é uma coisa Que tipo Enche os meus olhos Eu acho muito legal Quem faz Eu acho tipo Do caralho A pessoa conseguir fazer E tal Só que eu De ser bom né Exatamente Eu tenho receio De eu não ser bom O suficiente Beijo meninas Se inscreve Não pode delas Compre o tênis da Lotte Caralho Compre tudo Lógico que eu tô Tô só zoando Bem vindas E eu fiquei sabendo Que a Buta Lançando um negócio De lente gente Lente de contato Do dente ou do olho? Aqui ó Caralho Dos dois É porque o olho dela É lente Bonito É lente? Vai vir aqui Divulgar essa porra também Ela mentiu o tempo todo Tá bom Beijo Obrigada Vocês tem lente no dente? Tem não Eu tenho Pô seu dente é bonito Seu dente é top Não meu também amarelo Não mãe Mas o que você tava falando? Eu não sei o que eu tava falando Que não te enche os olhos Eu acho que eu vou mijar Vai lá Eu tenho um pouco de receio De eu não ser boa o suficiente Sabe? Porque eu não sei Eu não sei Como eu falei com vocês É totalmente diferente Quando eu comecei a viver essa vida Do Zé Felipe Eu falei Caraca Não é nunca do que a gente pensa A gente pensa que a pessoa vai lá Lança uma música e bomba Não véi É um investimento do caralho É dinheiro pra porra Você olha e fala assim Mano É o dinheiro que você nem cogita Você lançar uma música Você tem que colocar dinheiro demais Pra música ir bem Entendeu? Então assim Eu olhava e falava assim Caraca Faz a música e lança Não é véi Você tem que fazer a música Você tem que produzir a música Você tem que mandar pra não sei quem provar Pra produtora soltar Pra ver se solta E um rolo Aí divulga Exatamente Aí paga pra entrar no Spotify Exatamente Aí você tem que viralizar Véi Não é um vídeo no YouTube Você pega Pra fazer um clipe Me solta Um clipe Véi Ou Não Eu grávida Véi Fazendo clipe Falando assim Meu Deus Que horas vai acabar isso Mas calma aí Que horas Mas se você Se você focar Você sabe que você Conseguiu um bagulho aí Né Acho que não Eu tenho um problema Que eu vou te falar agora O problema Acho que eu nunca comentei sobre isso Eu não me acho Que nem você falou Caraca Foda essas pessoas Eu sei que eu sou foda E tal Eu não Você se auto-sabota pra caralho Sim Eu não me acho foda Eu não me acho top Eu não chamo ninguém Pra gravar comigo Tipo por exemplo Eu não vou chamar ninguém As meninas Ninguém pra gravar comigo Porque eu acho que Eu vou estar incomodando elas Eu acho que elas vão achar Que eu tô querendo biscoito Em cima delas E não é isso Então eu não me acho Tipo assim O tão top Que nem as pessoas Por exemplo Eu acho vocês foda Eu não me acho foda Que nem vocês Tipo assim Eu tô Véi Pra mim Eu acho que isso é até bom Por um lado Porque pra mim é um prazer Uma honra estar aqui Sabe Pra mim eu tô fazendo aqui Tipo assim Porque eu quero real Eu quero agradar Eu divulgo mesmo Posso Comigo não tem essa Tipo assim Ai meu arroba vale tantos Não vou postar Não véi Comigo não tem essa Foda Se eu gosto da pessoa Eu posto ela Até arregaçar ela O importante é ter o pé no chão Acho que o pé no chão É importante ter Pra você não deslumbrar Exatamente Mas você tem que saber Que você também Mano eu sou boa nisso aqui Eu faço bem Eu não tenho Tem que ter confiança Ah para mano Juro véi As pessoas chegam pra mim e falam assim Ah o que você me fala Dessa rede social Fala assim Eu não sei muita coisa não Eu só faço isso e isso Você não se sente foda? Nunca Juro pela vida da minha filha Eu não me sinto foda Eu não me sinto foda véi Então tem um pouquinho De auto sabotagem aí né Por que será que é o público Fica te criticando Enchendo o saco Tanto que você tem essa parada? Não eu acho que sou eu mesma Tipo eu faço isso É de mim sabe Eu nunca vou fazer Tipo nunca véi Eu vou fazer Tipo caraca Isso aqui é por causa de mim Eu sou foda Eu consegui isso aqui e tal Não tipo eu falo assim Caraca eu consegui isso Porque isso disso Eu fico tipo procurando alguma coisa Pra ter encaixado naquilo Pra ter dado bom Por exemplo Ah hoje eu tô com tantos milhões de views No Instagram e tal Mas isso é por causa De tipo da Maria Alice Que a Maria Alice é neto do Leonardo Que o Leonardo é foda pra caralho Nossa Vou criando tipo várias contextos Pra chegar onde chegou Nunca sou eu Qual é o assunto que você tá falando gente? Ela não se acha foda O Zé Felipe sabe Tipo eu não Eu falo assim Caraca mas essa pessoa não vai querer gravar comigo Porque essa pessoa ela Tipo Caraca ela é foda Mas você acha que as pessoas gostam de você por causa do que caralho? Porque você é foda Por causa do seu hein Então mas eu acho que as pessoas gostam de mim Porque eu sou assim Tipo É De boa sabe Eu posto tudo Eu sou Que mostro dia a dia Vinte e quatro horas Por causa disso Mas as pessoas Só assistem porque gostam Pô É porque É porque ela é sem Nhe 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 Sabe O povo não gosta De nhe 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 O povo gosta Mas quando aparece alguém sem nhe 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 Se destaca mais Não Na verdade assim Gosta Mas não é um trem Que não É legal O povo não gosta Não adianta Todo mundo gosta De se ver Entendeu Personalidade Meu pai Meu pai por exemplo Você acha que Meu pai o cara que não gosta da música Gosta dele Entendeu Porque ele é natural Ele é natural Ele é espontâneo Pra caralho Não tem isso Sabe É tipo Ah porque é artista É diferente Não é velho Tudo a mesma coisa Deu certo ali Parabéns Tem as músicas boas Mas Não é Ninguém Sabe Tem gente que Ideusa muito o artista Não é isso não Mas por exemplo Eu fui gravar Fui fazer a live Do Dia das Mães E aí tipo assim Eu fui Queria chamar Algumas mães Influencers Pra mandar um vídeo Só mandar um vídeo Pra gente tipo Era um tabuleiro Caiu na pergunta Das famosas A mamãe aparece no telão Lendo a pergunta Aí vai lá Eu já tenho Eu tinha contato Com alguns Por exemplo Lauren Prota Eu tinha contato A Rica de Marreta Responde o direct Dela Eu tinha um certo Contato com as mamães Que apareceram Aí vai lá As pessoas Minha equipe Falou assim Virginia Você não acha melhor Você mandar o direct Tipo assim Você mandar pedindo Pra participar E tal Tudo mais Eu falei assim Não Vê Vocês mandam Vê se elas querem Se elas não quiserem Também tudo bem Não Eu não vou mandar Tenho muita vergonha De chamar Carlinhos Maia O cara pra mim O cara é Foda Ele é muito gente boa Ele deu a planta pra nós A planta morreu Nós tem dó De jogar fora É Ele é muito de boa E eu conheci ele Na live do Lucas Guimarães E a gente conversou Ele me deu super dicas Eu super gostei dele Não postei ele Porque eu pensei Caraca Ele vai achar Que eu vou postar ele Vou marcar ele Que é pra ele repostar Então não repostei ele E aí depois ele falou Não eu vou pra Goiânia Vamos marcar alguma coisa Falei vamos Ele estava em Goiânia Eu pensei em Chamar ele pra fazer alguma coisa Eu falei Não velho Não vou chamar não Porque vai que ele pensa Que é alguma coisa Puta que pariu Mas o Carlinhos Ele é tipo assim Foda-se Ele é foda-se Ele é mano Ele faz o que ele tem vontade Danes e tal E ele foi e me chamou Falei caraca Na hora Fui pra eu ler um churrasco todo Mas eu não me exijo suficiente Pra chamar ninguém Desse Ela era mano Nem imaginava que você era assim Juro não Nem imaginava As pessoas acham que as vezes Eu sou metida Por eu não Porque eles fazem collab né Tipo é legal caraca É legal pra caralho É legal pra caralho Por que você está aqui hoje Porra diferente É bom demais A galera do podcast Deve estar achando Que do caralho Eles estão no podcast E o Carlinhos É porque ele é bom mesmo Gente fina Ele é mano Ele veio aqui Eu falei Mano Agora eu entendi Por que minha mãe te ama tanto Não Ele é bom Ele é bom Eu gosto dele de graça Eu gosto das pessoas de graça Eu também Tipo assim Independente do que foi Entendeu Mas aí eu acho que as pessoas Não pensam isso Porque eu estou na internet Aí tipo eu posto tudo E tal Essas coisas As pessoas as vezes Sei lá Aí eu fico meio que na minha As pessoas acham que eu sou metida De não ir Não é É que Eu me Eu vou fazer uma pergunta pra você Eu assisti Eu assisti vocês aqui Como chama que é cabeludo Que vem aqui Você ficou meio grilado Todo mundo Ah o cartolouco É Não mentira Você é muito Eu assisti Você assistiu Assisti O que você faria no meu lugar É porque eu acho Você bebeu pouco Não foi não O que Não é que imagina Por exemplo Hoje você veio aqui Mas você não está aqui todo dia Então você não vai vir aqui todo dia E beber Uhum Imagina eu todo dia aqui Tendo que beber Que nem hoje Mas que maravilha Não dá três meses Ai caralho A gente estava bebendo Ele abriu o vinho E começou a beber com ele Só que aí ele Tanto é que teve uma hora Que eu fui colocar pra mim Ele tomou e colocou pra ele Ele ficou doidão E eu aguento o bebê pra caralho Ele ficou muito doido E ele não bebe Não é cachacê Eu acho que não Acho que ele se empolgou Entendeu Nossa Mas eu vi Você ficou grilado Estava pra arrumar um trem nele Estava não Estava Estava Você acha que eu estava Estava Então eu estava Mas não estava não Por dentro Estava não Eu estava só tipo Com a sensação de morte Eu estava com a sensação de tipo Caralho Eu tenho que dar continuidade nisso aqui Está um pouco mais difícil Sem estar lá Vamos trocar uma ideia Porque querendo ou não Eu tenho que me preocupar com quem está Sei lá Ouvindo no Spotify E não só vendo no YouTube Porque isso aqui vai pro Spotify É um podcast Então imagina O cara Sarrando o saco dele Nas minhas costas E eu não falando nada Aí o pessoal Ele me deu três selinhos O que está acontecendo Aí o pessoal de casa Eu fico Não cara Estou louco Senta lá Vamos conversar Imagina se você só estivesse bebendo E Que nem doido Os caras falam assim Zé Felipe Você viu essa porra? Viu É claro que eu vi O que você achou? Eu achei ótimo Gostei de ver Eu também O povo gosta de ver É bagunça É meio constrangedor É bom de ver Eu também Eu não consigo assistir coisa constrangedora Você sabia? Sério? Eu fico assim tipo Eu também não gosto de assistir coisa que me dá vergonha Então Vergonha meia né Eu passo Eu acho bom viu Sério? Você consegue? Me dá aquela dor Aí eu passo O que que é isso que vocês estão falando do Cato Louco Eu não acompanhei Ainda bem Faz isso você não É um cara que veio aqui e ficou loucão Ficou sarrando o pau no Nene Me dando beijos Não foi engraçado Não ao vivo? Foi Coisa boa E depois? Aí no outro dia Normal Ele Lembra de nada não né? Nem mandou mensagem nem nada O negócio dele é na frente das câmeras O negócio dele Mas você é amigo dele? Amigo? Não Meu amigo é o Victor O Fred O Gabriel O Alex Amigo que ele deve ver todo dia né? Conversa Eu acho Não Eu não sou seu amigo não? Você é mais que isso Você é meu amor Pois é Você viu né Que a camisade aí tá desgastada Não falou assim ou não? Filha da puta Nem olhou pra mim esse desgraçado É que eu tava olhando pra lá Mas acho que amigo é É outra fita Você fala assim Ah Igor Você tem quantos amigos? Não enche duas mãos Ah mas tá bom também né? É isso Você tem muitos amigos? Não Você tem muitos amigos? Eu tenho sei lá Cinco amigas Eu acho que conforme a vida vai passando A gente vai selecionando né mano? Eu já tive muitos 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 amigos Mas depois vai vendo as coisas acontecendo A gente vai se afastando né? E vai selecionando né? Ainda mais no mundo que vocês viram Mandando glicose né pai? Não mas tá foado É o pai eu acho Bebo mais Traz mais Traz gelo Desce gelo Quer mais gelinho hein? Quero Traz mais gelo pro Rolissa aí por favor Mas o copo E o copo de beber cerveja é esse aqui Você tá ligado né? Esse é o copo da breja É o copo americano grande É Ô mano de verdade Você nunca tinha vindo em podcast? Ela foi no de onde? Você nunca tinha vindo? Nunca Eu nunca tinha participado de nenhum podcast velho Por que? Tipo Sei lá Também a gente Era muito tipo Mano a Virgínia colar no podcast Ela não vai querer É Caraca ninguém me chama pra podcast Olha como que é a bosta Você viu que eu te perguntei Falei assim É real? Vocês chamaram mesmo? Porque não chegou em mim Tava te grilando Não a gente ficou pensando Falou mano com os dois seria o máximo Eu já fui na DM do Zé Porque a gente já se conhecia Eu já tinha ouvido ele Falei ó vou falar com o Zé Vai que ele responde Acho que ele responde Mas a gente já auto julga Já fala assim Mano eles não vão Não vão é É E outras vezes Não vamos chamar pra podcast Fazer o que no podcast? Nossa Tanta história Tanta coisa Então tipo Pau quebra Dá um golinho aí pai Você é brinde maravilhoso Eu gosto Você é um fã desse cara Podcast Pai quem começou com esse treino Tá bom aí E se tivesse boteca Você ia falar ali viu pai O tamanho da dose do cara Um brinde hein Não tem o tempo não Bota pra mim A gente tem nada Não se fala isso Também não bebi o estoque né pai O que é problema Eu não quero ter boteca Eu quero ir O que começou com esse treino De podcast Joe Rogan Quem Lá nos Estados Unidos Quem Joe Rogan Joe Rogan Há uns 10 anos O próximo Vai mais um pouquinho É Ele começava essa parada De entrevistar É meio parecido com rádio né velho Tipo É o pânico fazer essa porra aqui Com rádio de De rádio mesmo De que você vai visitar É o pânico fazer isso Só que tipo O flow ele popularizou No Brasil E a gente roubou a ideia dele Ele fez o melhor mano Quem roubou a ideia dele Você meia da malandro A próxima vez você fazer isso aqui Vou te dar dois carros Nossa Caralho Não Mas veio uma bomba Veio uma bomba Não chegaram em vocês E falaram Gente faça um podcast Que tá na mão Ô Zé Ele tava querendo fazer podcast Eu falei não Tu precisa ir lá Conversar fiado um pouquinho Ele tava querendo fazer Mas só que tipo assim Ao sábado Sabe Maria Fifi Ao invés de ser Maria Fifi Responde vídeo Seria podcast Só que tem dica Eu não dou conta não Sério? Não Faz de uma hora Não precisa ser de duas Agora a gente faz Ele não teria frequência Porque tem sábado O Zé Filipe tá de boa Tem sábado O Zé Filipe não quer fazer isso Você acha que não vai conseguir Fazer um por semana? Não Eu gosto de vir no seu Tá ótimo Ele já desistiu da ideia Já Eu falei Ô Zé Vocês iam fazer vocês dois juntos? É nós dois com outras pessoas Ia arregaçar Porra ia arregaçar Ia né Ia Faz pelo menos na pandemia Ou só faz vocês dois e foda-se Um de frente pra outro aí Falando histórias Falando que aconteceu na semana É caralho Tipo assim Eu falo uma coisa que incomoda na Virgínia Aí vocês começam a conversar Mô isso aqui me incomoda em você Ela vai falar Vem aqui Quando der vontade de fazer o podcast Vem aqui tá bom né Tá ótimo Você que sabe Vem aqui falar com vocês Gente um dia eu fiquei com ciúmes do Zé Felipe Aí eu virei e falei Eu tava brigando com ele Você ciumenta? Às vezes Não sei motivo Tipo 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 Bastante Ainda não tive não Não tem muito não né Não mas teve um dia que eu fiquei brava Com um negócio que tinha acontecido Aqui em São Paulo você lembra? Aí eu comecei a brigar com você Aí a gente tava brigando A gente tava discutindo Zé Felipe pra falar um Um ditado Aí ele falou assim Me diga com quem tu andas Que eu direi quem tu andas Eu no meio da discussão Eu comecei a rir Eu falei Não tá dando Nem pra brigar Dá certo Começamos a rir Acabou a discussão Porque eu faço igual Que esse cachorro Sabe o que esse cachorro Fila? Como? Bato de um lado Eu faço só assim Descansa Ó E já era É uai Brigando 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 Eu vou pegar esse seu jeito Me diga quem tu andas Eu vou pegar esse seu jeito Você vai ver tanto que o trem é É melhor Ó Eu vou moler o Superchat Bora Pode ler aqui? Pode Oxi Eu vou ser hoje Então tá Fica à vontade O BAD Beleza Desorganizada Falou assim Quando vem em Portugal? Do nada Foda-se Nós vamos em Portugal Quando abre as fronteiras Deixa nós entrar Porque eu tô pra gravar um clipe aí Com calema A gente tava comprando a passagem já Mas fechou Como nós vamos entrar? Liberar É Já foram em Portugal? Ah você morou né Eu já morei em Portugal Eu fui pra Itália só Liberando né Você morou lá em Portugal? Morei velho Meu pai é português Meu pai a família dele é de lá Você morou onde lá? Eu morei em Santarém Quase em São José Santarém Pede lá da sua cidade Pará É tem um Santarém de Pará lá Aí eu moro lá Top Lá é top Gente lá é É bom Sabe Mas eu não consegui ficar Porque Na época eu tava Tendo Eu tinha namoradinho em Valadares E aí minha família Tô da parte de minha mãe Que eu tinha muito contato na época É de Valadares E aí tipo Eu não consegui me adaptar lá Entendeu? Por conta disso Mas lá é ótimo É muito diferente daqui né Ah velho Você acha O que? Muito diferente? São Paulo? Não Dos outros lugares? Não caralho Portugal O cara tá Não porque ela falou Valadares Por isso que ela tá falando de Valadares Portugal Eu nunca fui pra Portugal Eu não acho muito diferente Você já foi pra Portugal né Mítico? Já É muito diferente de São Paulo? Eu acho que é Mano Acho que São Paulo é muito agitado Eu acho que os brasileiros Eles são mais assim né Calorose Calorose Boa tarde Eu tô bebendo Vai dar dengue Tô bebendo Tô bebendo Calma aí O Renan Antônio falou assim Virgínia e Zé Manda um feliz aniversário pra minha cunhada Sábado vai ser a festa dela O nome dela é Beatriz Ela te ama Vocês Ela te ama vocês Boa Como que era o nome dela? É o Renan Antônio E a menina Beatriz 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 Isso Beatriz Um beijo pra você Feliz aniversário Deus abençoe E é nóis Curte sua festa aí Se tiver torrando um cebo Lembra de nós Gente Um beijo Beatriz A Beatriz tem cinco anos Um beijo Beatriz Obrigada pelo carinho Come carne Feliz aniversário Come É ué Pai faz Que jeitão O Quanto Custa Vestir Falou assim Zé Fala pra O Quanto Custa Vestir Entendi Caralho Que moleque espetacular Tá bom Quem Nossa Fenômeno Zé Fala Sobre você Não deixar a Virgínia De ensinar a fazer publi Deixa a Tiago Judá Poxa Ela é a rainha das publi Confia nela Maria Fifi Porque o negócio Eu vou até bem Até na hora de falar cupom Código Código QR Code Arrasa pra cima QR Code Arrasa pra cima E o nome do produto em inglês Nossa tudo Tudo que ele tem que falar Ele não sabe O povo tem um nome em inglês Que aí eu me lasco De falar É foda né É inglês Sou ruim viu vai Ah Mais três então Não Mas ela tá me ajudando lá No que dá Nossa eu não dei Mano vocês dois são um casal que um tem que ensinar o outro Você tem que ensinar o foda-se pra ela Ela tem que ensinar o publi Mas ele não deixa véi Tem um dia que eu tava bem lá na área Poxa vou perdendo a paciência E ele tava na cozinha fazendo publi Aí eu percebi que ele não tava fazendo tão legal Sabe Tava uma coisa tipo Muito tipo Olha gente Tipo Muito Tava muito ruim Olha isso aqui é muito bom hein Aí eu cheguei lá na cozinha Falei assim Amor O Gustavo do Mano Falei assim Amor faz você Uma dificuldade em outro Mas tá divulgando aqui ó Pra cem mil pessoas assistindo Days in coffee Days in coffee Cafézinho top Top Você tá com um bucho meio grande Days in coffee Ai que moleque eu tô Tem que ser assim Meu Deus O piscinho de lera faz em publi assim mano É Não e eu até Compra bosta Merda lixo Rocks É Esse cara é demais Respeito rocks Respeito rocks Ah conhece Gente Sete vezes Sete vezes o mesmo vídeo Caralho Já que você não falou de inglês Tem só uma publi Aqui ó A gente também tem publi Que a galera manda aqui English fish Falou assim Aprender inglês O que foi? O que? English fish Ai eu conheço E eles o pessoal né É Fábio Tupete English fish É Fábio Tupete É do Não Fabinho Vem pra eu divulgar O English fish Eu esqueci de postar É pedir o dinheiro de volta É com o dinheiro de volta É Fábio Tupete Porra Fábio Tupete Mas pelo menos Tá patrocinando Ele tá Ele foi no pote Delas também Vé Fábio tá Fábio Tupete Volta Pensa no Chega com o caminhão Pra Virgínia de novo É cara Pensa no Mentiroso É o Fábio Tupete Pai eu nunca vi Igual não Mente Nossa senhora Mas é esse que consegue as coisas Não ele é Não ele é gente boa demais Mas só que você Tipo assim Você não acredita No que ele fala não Que é mentiroso Eu tenho uns amigos assim Mentiroso É Não é que é mentiroso Ele fala muito né Não é mentiroso mesmo O Fábio Tupete Só que ele é bom Sabe Bomzinho Eu tô com saudade dele Ele abandonou eu agora Porra Fábio Tupete Vou falar aqui English fish Aprender inglês com qualidade Por menos de um real por dia O público do pote pá Tem um mês grátis Na comunidade bilingue Que mais cresce no Brasil Entre agora em English.fish E comece já Uau Isso aí Menos de um real por dia Beleza Fábio Vocês fizeram aula de inglês? Alô Fábio Tupete Eu? Eu custo falar português pai Fala não né Não Nem vai fazer Inglês? Eu já fiz Só que eu não aprendi nada Olha é americana pai Ela nasceu lá É então Nasci lá Porque o pessoal de Valadares Cara que bagunça Americana Portugal É né Que isso Que lugar dos Estados Unidos Você nasceu? America Connecticut Connecticut Caralho 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 Eu não sei falar Eu vim pra cá com 3 anos E pro Brasil com 3 anos Fine Então você é gringa Sou Porque minha mãe é de Valadares Valadares foi conhecido como Valadólares Todo mundo ia pros Estados Unidos Caralho Tanto que tipo Quem é de Valadares Não consegue visto agora Porque tipo Ia pra trabalhar Entendeu? Você tem Glicard? É tem que passar a poste americana Não a mãe dela foi pelo México Pisando em crocodilo Fumendo cobra Ela é da Valadares Dando tiro pra cima É? Guerreira Guerreira É Candlestina? É Pulou o muro Candlestina? Aram farpado É Caralho Ah foi dentro do caminhão? Foi Dentro do caminhão É Deixando o deserto Então a mãe foi assim né? Foi Aí lá você nasceu? Aí minha mãe conheceu meu pai lá Casou e eu nasci lá Pra que que você veio pra cá velho? Aí os pais da minha mãe Meus avós Tavam doentes Boa Manu Beleza Manu Ela dormiu Tadinha Ela caiu Ela dormiu É que ela tem muito sono Tadinha Ai que mentira Parece que eles cachorri novos Nós só estamos É Ela tem sono Ela tem sono lá Mano a piada perfeita Que foi o podcast inteiro É É no final Puga caiu Dormiu Tadinha Tem sono De verdade mano Mano na moral Vocês são um casal muito foda Todo sucesso do mundo pra vocês Saúde Lá em Goiânia Tá esperando mesmo? Só quero ver Eu quero ver Se esse convite vai se manter Não mas a gente convida Mas quem tem que ir é vocês Nós estamos esperando lá Não mas vai Eu quero ver a Zé Só falar mano Tal dia pode colar A gente cola Nós tem Ema Agora começou uma Zema Desse tamanho aqui lá Não eu quero ir lá Não eu comprei uma casa lá Eu vou nem com roupa Vamos estourar a banha do vizinho Vamos Vamos pôr pra lascar Comprei uma casa lá Que o Rapaz pegou um carrapato Você acredita? O que? Na casa? Carrapato Meu pai levando lá Um dia antes da Maria Alice nascer Nossa eu quase fui Você tava cheio de carrapato? Não deixa eu contar pra você Aí meu pai falou Zé tem a casa Você quer comprar uma casa? Tem a casa pra te mostrar Eu falei vamos lá Ele falou vamos Pegou eu Vamos lá Na casa E a Virgínia Eu quero ir Pra ver também Eu ia comprar também junto Vamos ver a casa Se eu vou comprar? Eu quero ir ver a casa Meu pai não Você não vai não Porque lá tem muito tempo Que tá reformando Então deve ter Morcego Bó de morcego Nossa porra lá Se cuida Fica aí Que amanhã você vai Ter a Maria Então beleza Vou ficar Rapaz Nós foi pra lá Quando nós voltamos pra casa Tinha menos uns 150 carrapato grudado em mim não O que? E a minha filha pra nascer Iam na coceira Mas tava achando que era sarna O cara falou que tava com sarna Não rolo Mas você só foi descobrir quando tava lá na maternidade Olha eu tomei três injeção de Mas o carrapato tava um negão No saco No sovaco Tudo velho Tem marca ainda Tem tudo As marcas tudo Marca nas pernas Caramba Caramba Que doideira Não Loucura Só que agora Você pode ir lá Nós detetizou Eu demorei Eu comprei a casa E fui conhecer depois de um mês Detetizou tudo Aí depois eu fui lá Aí eu vi Oi Vou falar pra você Minha alma enxaqueca Mas pegou a casa? Pegou Aí sim Caramba Mas é o que? Pra vocês venderem, alugar Ou morar? Morar A gente pegou a casa Ela não tá 100% construída Sabe? Ela só tá levantada Ela tá levantada A gente ainda vai aumentar um espaço Vai continuar a construção E tal A gente precisa fazer isso ainda Sabe? Não, dá hora A gente vai começar a construir agora Vocês curtiram? Participar? Já acabou? Bom demais Você acha que ainda tá ao vivo há quanto tempo, Virgina? Três, duas horas? Três horas, né? Duas horas? Três horas só, véi Só, né, véi? Falei quatro no pote delas Caralho Falei quatro horas no pote delas Fiquei de meio dia e meia até quatro horas Elas sugaram você Não, é que elas queriam terminar Eu falavam, não, vamos continuar Você gosta de falar? Eu gosto de falar demais Lá no pote delas é cativeiro Ô, me dá uma... Você quer mais? Ah, quero, né, cara? Tô Eu gosto Cadê o seu? Não, o seu também deu negue já Ô, mas você não tá bebendo? Não, mas eu acabei de colocar o meu Eu sou o único que tô bebendo nessa porra aqui Ele aqui também tá dando miguel Eu estou bebendo também Não tá, não? Tô sim Então dá um gole, então Vamos ver A gente tá acabando já, minha xin Ao vivo para o mundo Não, dá um golinho, golão Ao vivo para o mundo Se a Felipe ainda vai lá hoje gravar com o Cosselo? Vazou Ele quer ir jogando sinuca Você joga sinuca Como é que é? Eu falei com ele que é um trem de bater, não é? É na casa do Júlio Bate, não bate? Não, é uma mesa de sinuca Não, é legal, é legal Aí você vai chegar lá Ele vai ter um papinho com você E aí, Zé Felipe, não sei o que Beleza, vamos pro jogo Vai jogar Aí cai uma bola Sei lá, você matou uma bola Ele vai pagar uma prenda Aí a prenda é com ele Sei lá, uma ratoeira Uma raquete elétrica É empopar sinuca, né? Não, é legal É a bola aí, empopar Não sei isso, não Sinucachigo Não, é de cor É que mata a última É bom, mas se você conversar com ele Ele não vai pegar pesado com você Ele pega pesado comigo Que eu sou um trouxa E o Mítico é outro Que pesado com você Eu que quebrei pau na canela lá Fiz um monte de merda Ó, nós vamos embora Nós vamos embora na segunda Então você fala pros rapazinhos aí Porque eu te conheço Os dois Imagina eles no Goiás com os bichos Pois é, eu tenho que levar eles lá pra fazenda Nossa, mano Dava um videozão muito engraçado Eles com os bichos lá É, porra Caralho É, chupa aí, Emma Desculpa, Emma Desculpa, Emma Respeita, Emma Respeita, Emma Tem que chamar Senão não vai embora amanhã Né? Não vem, não vai embora Vou ficar aqui fazendo Gente, pelo amor de Deus Deleira Vem embora Deixa a Virgina Você vai, então hoje Você vai gravar com o Julio ainda Eu acho que eu vou Eu tô, não tô mexendo Não tem nada pra fazer Bora lá, pô É bom, vai lá Vamos também, gente Não, a gente tem mais um hoje Se não, nós iria Só pra ver Ficar bebendo A gente abriu essa exceção pra vocês Vocês são, entendeu Um pessoa requisitada Gente, não Bora fazer mais um hoje Ninguém manda Ninguém manda O quê? Ó lá Vocês não mandaram pra mim Eu tô aqui de intrusa Convida o homem do relacionamento É ele que manda, porra Convida quem manda, né, José? Eu acho Então Não é o homem que tem a última palavra? É Claro, amor Vai lavar a vasilha Cadê a bucha? Quem fala arte é eu Você apanha em casa Eu apanho? Eu gosto de apanhar, cara É Tomar cotovelada Cadeirada nas costas Por isso que você tá bemelhinho aqui E não apanhou ontem Oxe, isso aí foi um jab A mulher, mano, amarra ele É, né? Bate cinza de cigarro na minha boca Ai, gente, que dó da Rafaela Quebra a cadeirada nas costas dele Ela faz isso, sério Ela vai no tapete E eu engulo a sujeira Fica bom, hein? Pesado o relacionamento tóxico Não, é bom, eu gosto, pô Ela fuma e Joga em cima dele A cinza Apaga em mim Olha A minha escoxa Chega em casa, ela tá fantasiada Todo dia chegar, ela tá de Homem-Aranha Em cima da mesa Vem que hoje tem Falei, tá porra É que sim, Peter Parker É, mano, a mulher é brava, viu É, mano, a mulher é conversa, hein? É sério, mano E apanha? Começa a fiar demais Apanha mesmo? Às vezes ele chega aqui Todo cheio de hematoma Mano, vai pra delegacia, mano Ele fala, eu gosto Eu gosto É uma coisa que eu curto Vocês não têm essas fantasias? Essas coisas, assim? Né? Os fetiches? Não, gata, acho que é normal, né? Nossa vida é normal, assim Normal Ninguém apagou um cinzeiro no outro Ninguém, graças a Deus Não fumo Pra não acontecer essas coisas Tá perdendo Você já vai filmando aqui Me irritar, ó Tá perdendo Tá perdendo Apaga em mim, cara Eu gosto Apaga em mim É uma coisa que me deixa pra cima Caralho Faz feliz, né? É, pô Porque eu sou muito exaltado No meu trabalho Todo mundo fica puxando meu saco Eu cheguei em casa Eu quero apanhar Coisa diferente É a vida real É Me trata mal, caralho Me fala que me traiu Xinga eu Xinga Maltrata Pisa em mim Coloca no canto da parede Bate Do jeito que ele fala Parece que é real Real Oxe, você acha que é mentira? Isabela, é verdade É Quando eu acho que a Rafaela Tá cansada Tá batendo um pouco Chama minha irmã Eu acho A irmã amarra o irmão Pra mulher bater nele Em casa, eu não sei Eu cuido dos meus cartões não Tudo nelas Eu sei minha senha Cuida do meu dinheiro Cuida de tudo Mas tá igual eu Ih, ele tá desabafando Já era, pô Já era Eu também não sei A cena do meu cartão não Ah, vai se fuder Gente, não Ele sabe porque ele passa Pra todo mundo Ele passa pra todo mundo Todo mundo sabe a cena Vocês não sabem a cena Do cartão do Zé Felipe? Caraca, como não, véi? Ele passa e fala assim Aqui, pega lá pra mim Tá o senha zero Pô, Deus Quando eu conheci ele Eu falei Não Tá alguma coisa errada Todo mundo tem acesso A conta dele Olha que ele vai falar Mas de boa Não, é porque eu não sei mesmo Não, véi Gente, em Campo Grande Nós vamos pra Campo Grande Final de semana, né? Aí a gente chegou lá A gente pegou um hotel, né? Não ia ficar na casa da minha tia Incomodar, não A gente pegou um hotel Aí beleza, eu fui pagar não sei o que No hotel Ele Dá meu cartão Falei Cadê seu cartão? Ele não trouxe Falei Então você não trouxe seu cartão Vai passar no meu Aí beleza Depois outro dia A gente pediu outra coisa Ah, passa o meu cartão Ele Passa o meu cartão Falei Você não trouxe o seu cartão Você trouxe o seu cartão Você não trouxe Então não tem cartão Aí depois a gente foi pagar a conta Do hotel mesmo Final ele Matheus, leva o meu cartão Eu falei Gato Você não trouxe o seu cartão E documento Cheguei no médico Aí a mulher Ah, mentira O cara foi no médico sem RG Mulher Ela Ele não anda com carteira Ô Zé Felipe Tudo bem? Eu falei assim Tudo Ela Cadê seu documento? Eu falei assim É o Zé Felipe Só eu aqui Esqueci Esqueci o documento Mas você conseguiu E entrar? Ah, deixou, né? Deu Deu uma moralzinha Se eu pegar minha carteira Precisa que agora Deixar o Zé Felipe Botar na minha carteira Tudo Cartão Não, o cartão passa o meu Ele não anda Com carteira nem nada Nossa, ele é tipo A criança, né? Você namora Um cara de 12 anos Não, é O Zé Felipe é isso aí, gente Vocês estão vendo É real Mas é o amor da sua vida Maravilhoso É isso Eu nunca conheci uma pessoa Tão sensacional que nem ele Juro por Deus Não, o Zé é da hora O Zé é foda Não tem, velho Ele é puro Ele é tipo tudo, velho Tudo vocês estão vendo Isso aqui é ele Dia a dia Não tem como brigar Não tem como nada É verdadeiro É da hora É isso Ele é isso Vocês dois são o casal Mais bonito do Brasil Ah, obrigada Obrigado, gato E o filho é a filhinha de você Vota nós lá Para nós ganhar Então Maria Alice Qual que é Aonde quer que nós vai? Como que chama? É que tem vários Eu acho Chip do ano Meus prêmios Nick Também tem outros Tem lá Vocês vão ganhar tudo É, nós temos que ganhar Vocês tem que ganhar Vai lá votar neles É O maior chip do ano Se o pessoal de Londrina Organizar é o fake Gente, olha só Se tivesse um chip Nosso também A gente ia ganhar Migão? Migão Foda-se Fica barrom, hein? Não, volta lá neles Ele é o melhor casal Casal da hora pra caralho Obrigado por ter vindo no podcast Obrigado vocês Gostaram mesmo De verdade? Demais, demais Eu vou falar de beleza rapidinho Vocês vão gravar Já vai vir outro convidado Então por isso que a gente Tomem assim, tá bom? Mas ó Eu já falei pra Virgínia Quando vocês voltarem Ou até lá Quando for pra lá Não faz lá Que aí vai ser legal Tem vaca, emma, boi Fazer com meu pai lá, ué Ou tem que marcar de ir pra fazenda, véi Não, nada Vocês vão amar Vocês vão encher o cu na cachaça Dormindo no lago Eu nem gosto Acorda afogando Acorda com carrapato Lá é bom que você pode beber Ninguém julga você, né? Pode dormir no meio do marco Não, eles vão julgar se não beber pouco Gente, a minha mãe Quem que é esse menino Estranho Estranho No dia dos pais Já me encantando com o Pepe Moreno Minha mãe cantando feio, véi Eu peguei Ah, vou pô Vocês vai Porra, o Pepe Moreno é bom demais É, não Vocês vão É, você conhece, né? Pepe Moreno que é lógico Pepe Moreno Não vai pôr até ele na entrevista Vai virar um rolo Mano, vamos marcar fazer essa porra, véi Vamos, na hora que você quiser, véi Pegar um sabadão em domingo A gente volta na segunda O que eu mais tenho agora Nessa pandemia é tempo Quando vocês mandam Então, vamos É, agora a gente não vai pra Portugal Mais setembro Dá pra marcar Fechou o trem lá Vamos mexer Vamos mesmo Vamos mexer Ô, Vitor Só que, ó, na fazenda da internet É muito boa, não? Fazendo lá na fazenda Fazer em Goiânia Fazer em Goiânia Fazer gravado, faz gravado Fazer gravado Fazer gravado É porque lá a internet Lá no... A internet é muito boa, não Meu pai não deixou pra internet boa, não E lá no sabadão Então o pessoal fica no celular, né? É É por causa disso Vocês estão aqui pra nós bater papo e beber Ó, vamos te cobrar, caralho Ué, tá doido? Você já tá convidado, ué Na hora que vocês quiserem Não é mentira esse cara Não, só não Você viu que ele falou que gostava de pizza, né? Não, mas ali foi o... Mas ali tinha uma força maior É, né? A mulher da vida dele, Igão É verdade, cara Caraca É verdade Precisava, né? Vamos lá, mano Vamos lá Vai ser mágico Pelo amor de Deus Bebeu mal com o Leonardo Eu acho que é Fazer entrevista pro meu pai Pepe Moreno Pepe Moreno Churrascão Churrascão Cachaça pra caralho Cachaça que só a porra Tomate Tomate, carne Tudo Tem, tem melhor Ema Ema Boi, vaca Tudo Carrapato Carrapato Taieiro 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 Catuaba Confusão Cabaré Tem uns cabaré bons lá? Não Eu tenho, hein? Você já provou cabaré ice? Eu nunca bebi esse Não, mas vai mandar pra você aqui, ó A Fernanda já arrumou o tonel Eu vou chegar aqui Se vocês não pulam aqui também Que tá gravado Mas eu acho que não vai Aqui não Dependendo do tamanho Porra, é muito alto Aqui, ó Cabe aí, não cabe no meio dos microfones? Então, cara Deixa aí, cara Vai ficar aí, você é louco? Aqui, nós temos presentinho que nós deixa aqui, ó Não, e outro Não precisa ficar levantando É só Torcer e mandar Igual o meu, pai É melzinho? É Ah, eu gosto Cachaça é bom É boa, é boa Bom demais isso aqui, cara Inclusive, eu vou falar mais uma vez da Blaze aqui, rapaziada Lembrando Que pra você ganhar o bônus Não é quando você faz o cadastro, viu? É quando você faz o primeiro depósito Então Se cadastre já Na Blaze Aposte No jogo Crash e Double Que você pode ganhar Numa só vez De primeira 100 mil reais É, não dá mole não, mano Blaze é de novo com a gente Ô, pra encerrar Você podia mandar um sentado a nada, né? Eu faço a coreografia Então vai Eita, então vai ficar bom assim? Caralho Quer a segunda voz? Tô brincando Ó Você tá soltando, né? Ah, é que atuava, pai É Gravado até isso O meu colinho Quer tua sentada Então Então senta a danada Então senta a danada Sentada a danada Caralho Rapaziada, se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Por favor Segue a Virgina no Instagram Muito Tá precisando Tá pouco seguidora Tem pouquim Fala uma moral, gente Tem pouquim Dá uma moral pra ela Vai lá no último Foto, comenta Isso Segue o Zé Felipe Cantor Também no Instagram É nóis Tá tudo aí Por favor E ouça muito no Spotify Que paga legal Nas plataformas digitais Total, né? Todas, ó Não consegue conferir É No YouTube, tudo Baixa a música Qualquer o que E quando tiver show Já compra o ingresso Exatamente Faz pre-save de música Faz tudo Espero que vocês tenham gostado, viu? Rapaziada Segue a gente também Bom demais Quero falar uma coisa aí Fica à vontade Galera, muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Que estão aqui assistindo A gente ama muito vocês Sempre muito obrigada Obrigada a vocês também Do podcast Podpé 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 Todo mundo Alô, galera Bate a mão E podpé E podpé Pode ir par O céu Mas é isso, gente Um beijo Um beijo pra todo mundo aí Obrigado pelo Ah, José Fala um pouquinho Pelo carinho Continue escutando as músicas Nossas aí E até breve Desencofe Agradecimento Pode pá Galera do pode pá Igão, mítico Alô Um abraço pra vocês Tô esperando vocês lá em Goiânia Vai vai, filho Pode ser pra nós Tomar todos E vocês entrevistar O nosso querido Pepe Moreno Paseada Deixa o like Inscreva no canal Segue a gente aí É nóis E mais tarde tem mais Um beijo E tchau Aê, caralho O meu colinho O O Oh!